E o lance da forma que ele morre, assim, é uma ansiedade que ele nunca lidou bem. Todo show, toda turnê, eles falam que toda turnê que o Michael ia preparar, ele perdia peso, ele não dormia bem, ele não comia bem. Ele já era o Michael, mas ele se cobrava e ele era inseguro. Então o coreógrafo do Michael fala, cara, a gente já, a gente tava, tipo, há um mês pra estrear a turnê Dangerous, que, tipo, até então era a turnê mais cara da história, o negócio mais absurdo, e ele falou que o Michael sentou na frente do palco, ficou olhando, e pensativo, e aí ele falou, Michael, tem alguma coisa que você quer mudar? Aí ele falou que o Michael virou pra ele e falou, cara, a gente monta esse negócio todo, ensaia, aí amanhã a gente morre e ninguém lembra nem que a gente existiu. Senhoras e senhores, pra mim, esse é um dos artismos mais esperados, eu vou falar por quê? Calma, calma, ah, o Maurício fala isso pra todos e tal, é o bordão, mas esse é real. Porque eu tô diante de um cara que eu sou muito fã, muito fã mesmo, de dois caras que eu sou fã, na verdade. Eu tô diante de Rodrigo Tizer, que eu sou muito fã, e de Michael Jackson, que eu também sou muito fã. E aí quando junta os dois, é uma das maiores experiências que a gente tem hoje, artisticamente falando, não é boato, não é piada, fica nessa entrevista, porque esse cara é muito legal, cara, é um dos maiores artistas que a gente tem hoje, nacional. Porra, e eu queria, antes de começar essa entrevista, já falar da Insider, porque eu não quero interromper a entrevista pra falar da Insider, então obrigado, Insider, por fazer esse podcast acontecer, o Achismo está chegando, eu acho que no quarto ano já, e a Insider tá com a gente há bastante tempo, Insider é a roupa do Michael Jackson, inventei. Mas o Michael Jackson usaria Insider. Com certeza. Porque ele é tecnológico, não é? Usaria. Não usaria? Usaria. Ele também não deixa cheiro, ele deve suar muito, é, pra dançar. Sua pra caramba, não deixa cheiro, pega na gaveta, desamassa, imagina o Michael Jackson com a roupa amassada, não pode, tem que ter a da Insider, cueca que abraça as bolas, o Michael Jackson tinha bola, então abraçava, era maravilhosa, boné resistente à água, tinha a linha feminina, mas quando ele quisesse fantasiar de, ah, eu quero ser mulher, põe também, é pra tudo, é pra homem, é pra mulher, é, gostou do link que eu fiz com o tema? Eu gostei, eu gostei, você já trouxe essa pauta. Joguei um Bruce Link aqui maravilhoso, e o Michael Jackson usaria o cupom mauricio12, 12% de desconto, porque no final da carreira, há indícios que o Michael Jackson estava sem grana, e a gente vai falar disso. Talvez eu inventei isso, mas ele usaria o mauricio12 pra ter 12% de desconto em qualquer produto da linha Insider, e esse mexer nunca foi feito antes, vamos já ter esse papo, antes eu vou te dar um presente maravilhoso da Insider. Obrigado, mano. Em breve, Rodrigo Tizer fazendo de Insider, boné da Insider, a meia, meia antiderrapante pra fazer o Moonwalk. A meia, pra fazer o Moonwalk, era isso. Edição brilhante, vai ter uma edição especial. Fazer a luva. Cara, gosto muito de você. Eu que sou teu fã, cara, sempre falei isso. A gente tem uma coisa bem próxima, assim. Eu queria começar fazendo uma pergunta, só pra explicar. Rodrigo, você é hoje oficial, como é que funciona? Mas você é o Michael Jackson brasileiro. É, não existe um documento, um termo, não existe um acordo, não tem isso. O que acontece é, tipo, quando a gravadora precisa de alguma coisa, ou quando alguém liga pra gravadora e pede uma indicação, eles me indicam pra fazer o show, ou a publicidade, alguma coisa do tipo. E a galera que trabalhou com o Michael por anos, diretor musical, coreógrafo, guitarrista, essa galera reconhece o meu trabalho como o trabalho dentro desse universo que eu vivo, aí do multiverso dos caras que imitam o Michael, eles reconhecem o meu trabalho como o mais completo, o mais rico em detalhes. Você já foi eleito por eles o que? O cara que, o melhor imitador? Como é que seria essa? Não, não é que eu fui eleito. Tipo, o que acontece é que essa galera já veio trabalhar com a gente. Tipo, a supervisão coreográfica do meu show é do coreógrafo do Michael. A supervisão musical do meu show é do diretor musical do Michael. E aí essa galera, por vir trabalhar com a gente, deu depoimento falando, cara, esse show é o mais completo que eu já vi, a experiência que eu vivi, e assim, tem declarações emocionadas da galera falando, porque de início, a reação de todos eles quando você chega perto é falar, não, 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 obrigado, valeu, parabéns, muito legal, mas eu não trabalho com essa parada, não gosto disso aí, trabalhei com o Michael e tal, e eu entendo, porque, meu, esses caras especificamente que eu tô falando trabalharam com o Michael vinte e tantos anos, sabe? O coreógrafo do Michael é um cara que, pô, ele, 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 o Michael tinha um show com os irmãos. Primeiro show, sem os irmãos, esse cara tava do lado do Michael como bailarino. Ele aprendeu as coreografias com o próprio Michael. E aí o próximo passo foi virar o dance captain, né, que é o bailarino que coordena os demais, e o próximo passo virar o coreógrafo. Ou seja, a gente vai bater um papo aqui, não só sobre sua carreira, mas também como é que era ser Michael Jackson, né, que eu acho que é uma coisa que você deve ter uma noção muito grande. Ah, cara, sim, eles dividiram muita coisa comigo, muita informação. É isso que eu quero, eu li o livro dele. E eu fico, tipo, cara, eu fico, eu, essa galera é uma galera assim, a galera que trabalhou com o Michael, tem uma galera que gosta do holofote e uma galera que não gosta. Essa galera toda não gosta. E é uma galera que eu falo, meu, pelo amor de Deus, escrevam livros pra que todo mundo possa saber. E aí eles têm uma coisa, um deles talvez até consiga, de tanto que a gente insiste, mas eles têm uma coisa do tipo, pô, eu não quero usar o Michael, eu não quero usar o Michael, eu não quero que pareça que eu tô usando. Só que essa galera viveu com o Michael uma coisa que é assim, pô, hoje a gente tem aí Beyoncé, tem Bruno Mars, a gente tem essa galera que faz o que essa galera ajudou o Michael a construir. E aí quando você ouve tanto a parte coreográfica ou a parte de produção ou como leva isso pro palco, quando você vê essa construção você fala, meu, não é só uma questão do fã de ouvir a curiosidade de como era ali o bastidor, como o Michael lhe dava, mas, pô, existe uma parada de construção mesmo, sabe? Porque tem livros do Michael que são tipo... Autobiográficos ou não, né? O Michael tem um livro autobiográfico que ele escreveu e ele lançou tipo ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então muita coisa não tem ali. Eu não gosto de livro autobiográfico que o cara escreve porque é uma versão dele que é aquela coisa, se você é um cara que se boicota, tu vai escrever um livro boicotador e não é quem é você de fato. Então é legal essa visão de várias pessoas. Se bem que tem muita coisa no livro lá que, assim, são coisas incríveis de você ler pela ótica do Michael. Do caramba! Mas é que nem... Por isso que eu acho que a melhor biografia de todas é a Bíblia, porque é Jesus escrito por 15 pessoas diferentes. Sabe assim? Tipo, o cara foi escrever não, na verdade Jesus era porco. Não, Jesus tomava banho todo dia. Aí você vai vendo quando Jesus falou isso ele quis dizer isso. Na verdade ele não falou isso. Então você vai tendo mais narrativas do que... Não, isso é. É que não tem, tipo, o que tem de livro do Michael, assim, tirando esse que é autobiográfico, tem, sei lá, ah, tem um livro da mãe, também, que é da mesma época do dele, que é um livro, assim, meu, o livro já começa ela narrando um barraco de família das irmãs do Michael. É um livro que não vendeu nada, foi um fracasso. Por que que você acha? Que não vendeu? É. Porque, o que que acontece? O Michael anunciou esse livro e aí as editoras buscaram os irmãos, a mãe e falaram meu, vocês têm que lançar livro também. E esses livros, obviamente, não tiveram o mesmo investimento e não chegaram, não atingiram a mesma venda. Então, a galera que é fã do Michael nem sabe, porque esse livro teve uma edição, uma tiragem lá em 91. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, deve, sei lá, deve ter hoje. Ah, deve ter virtual aí. Mas ela conta, por exemplo, ela conta que, tipo, nos irmãos do Michael, ela conta que metade da carreira dos Jacksons, o microfone de um dos irmãos era desligado, porque ele desafinava. Eu, se fosse filho, ia estar puta. É o cara que joga Playstation com o controle fora. Esse cara. Tá ganhando, isso aqui é o computador. Nossa, tinha isso? Tinha, tinha um irmão que ela falou, ele apanhava muito, dava muita dor, então metade do período do Jackson 5 o microfone dele era desplugado. Eu tenho uma visão do Michael Jackson, achismos, na verdade, que a parte que mais bomba do Michael Jackson é sobre quando não é uma coisa humana. Quando você, porque o Michael Jackson, pra mim, eu acho que ele é o maior artista que já passou, assim, eu sou muito fã dos Beatles, eu fui no show do Paul McCartney, hoje ele é o maior artista vivo. É o Paul McCartney, é absurdo, eu acho um absurdo. Mas o Paul McCartney não dança, é um grande compositor, é um grande cantor. O Michael Jackson compunha, dançava, criava, enfim, ele fazia tudo aquilo. E quando você coloca o Michael Jackson numa posição de extraterrestre, funciona. Quando você coloca ele numa posição de uma pessoa mundana e frágil, não funciona. Não sei, o que você vê disso? Porque parece que a vida do Michael Jackson foi mais dor do que conquista, ou não. Como é que era ele? Tudo era muito mais difícil pra ele. E assim, lá atrás, existem fenômenos culturais que a gente só vai entender depois lendo outros livros que não são necessariamente sobre o Michael que você vai falar uau. Porque tipo assim, pô, Jackson 5, o fenômeno que foi, Jackson 5 foi um fenômeno, de fato. Os caras foram a primeira banda negra de adolescentes e é, pô, mas por que que existiu? Porque perceberam que tinha essa lacuna. Sim. Então eles viraram um fenômeno comercial porque falaram, cara, foi cultural, né? A molecada não tem, não tem uma molecada que eles possam se olhar e consumir isso. Ah, vamos apostar nessa molecada. Eles surgem e aí eles são fenômenos musical, eles esgotam casas de shows que até então não tinha, eles começam a tocar em lugares que até então não tocavam, eles passam a ter desenho animado, que é uma coisa que não tinha, eles acabam tendo programa de TV, que era uma coisa mesclava esquete humorística com convidados musicais e não sei o que, e tudo isso dentro desse lugar de, meu, esses caras precisam fazer porque vamos ver até onde vai, vamos apostar aqui, vamos lançar um serial. Pô, vendeu pra caralho, tá? Então vamos fazer um desenho. Puta, é audiência. Então é um fenômeno que surge e aí, pô, que não existia nada antes deles pra você comparar. É uma revolução. É, e aí, tipo assim, a galera hoje olha pra trás e fala, Jackson 5, mas não, era um bagulho muito, muito foda. E assim, aí quando você vai ler ou ver uma entrevista, sei lá, de um Barry Gord ou até de um Smoke Robson, porque é nessa hora que você pega... São cantores músicos. É, o Barry Gord era o presidente da gravadora, o Smoke Robson é um cara que compõe muitas coisas que o Michael muito blues, com rock e tal, e é, ele tem muita coisa. E aí quando você vai ver os caras pegam e falam, era uma agenda de adulto pra uma molecada que era criança. Então os caras tinham que ter o compromisso de adulto. Com sete anos de idade. É, na verdade o Michael, ele começou a carreira com nove, ele assina lá, ele lança o primeiro disco, ele já tinha, acho que, onze ou doze. Que é ABC. É, e aí eles mentem que ele é mais novo. Ah. Que também é uma estratégia, que ele era mirradinho, eles mentem, tipo, diminuem um ou dois anos a idade dele. Só que assim, a gente tá falando de uma época que tipo, eu não gosto às vezes de usar esse, ah, falar de uma época que fica parecendo que eu tô desmerecendo a galera de agora e não é isso. Mas a gente tá falando de uma época que não tinha recursos tecnológicos. Era gogó. Se você não cantasse, não vai, não vai, não vai, a gravação é o real. Sim. Sabe? Então tipo, era orgânico, tudo era orgânico. Não tinha no início, não tinha como editar takes. O que você ouve é o que o cara cantou na gravação do início, é o fim, é o que tá ali. Só pra explicar, hoje quando você canta uma música, eu sei que muita gente que tá falando, nossa, eu já sei disso, mas tem gente que não sabe. Você canta, o refrão você cantou num dia, o verso você cantou em outro. Cara, hoje em dia, sem maldade, tipo, isso é uma coisa que tudo bem, é do mercado e ok, porque tudo tem que ser rápido e rapidez é baratear o lance. Mas hoje em dia o cara pega e canta, sei lá, tipo, uma música do Michael, ele faria, Aí o cara vai pegar e fala, e aí? Ô, beleza? Foi aqui? Foi. Então vamos pro próximo. Rolou aí? Foi aí? Não? Vamos de novo. Aí, cara, uma música de três minutos o cara gravou. Mas que isso, o One ficou um pouco desafinado. O One. Não canta não. É, aí é a parte mais triste do rolê, né? Essa é a parte triste, eu acho. Eu tenho uma tese, não tem a ver com esse palma e tem, que a nossa tendência é a gente estar piorando sempre, porque o Michael Jackson... Cara, eu falo muito isso, puta que garoto. A gente está piorando sempre. Eu sempre falo isso. Porque se você parar pra pensar, o Paul McCartney, em 1970, 60, ele era a melody deles. Sabe assim? Tipo... O pessoal via os Beatles e... Sacou? O John, lá vem o John lendo com essas músicas de favelado. Era isso, naquela época, e da mesma forma, é, tipo, da mesma forma que, sei lá, você vai pegar hoje, sei lá, Luísa Sonza vai ser Elvis no futuro. Porque a tendência da gente... Para pra pensar, Beethoven era a música. Beethoven era uma sinfonia. Era 25 minutos de sinfonia. e precisava de... Você precisava de uma concentração maior pra ouvir aquilo. Aquilo tinha sempre uma construção, aí tinha sempre um... Pra ir pra um ápice, e aí com o tempo a gente está encurtando cada vez mais. Aí você pega hoje a música do Michael, pros dias de hoje, a gente está falando de músicas de 20 anos atrás. Os caras já... Pô, isso aí tem muita introdução. É, exatamente. Pô, o cara tem um minuto de introdução. Aí você fala, cara, é porque tinha uma construção. Porque agora é rápido, agora você tem que começar... Tanto que esse vídeo, ele começa já com highlight, que é o melhor momento. Porque senão, você não aguenta ver. Você não aguenta eu chegar aqui... Você vai ver que todo o achismo, é uma técnica, vamos lá. Todo o achismo, eu faço um patrocínio, e eu já começo com uma pergunta. Eu não fico, que aí você está bem? Como é que está? Porque eu sei que o cara de hoje, ele não quer saber se você está bem. Sim. Ele quer saber logo o corte. É. Então, o achismo, na verdade, em uma hora, eu tenho que fazer várias coisas diferentes. E eu até estava falando, já para pensar que o Cortella, há 100 anos atrás, era só um cara normal? Hoje, ele é gênio. Tinha muitos Cortellas. Cortella ia sentar com Aristóteles, e o Aristóteles ia falar, Gordô, pega um café. Ia ser isso. Não, porque é a vida. Cala a boca. Vai lá, pega um café. Ia ser isso. Não, porque... Porque calou. Aí todo mundo ia vir e falar, todos sabemos disso, Cortella, mano. Faz um pastel aí, Cortella. Traga-nos uma novidade. Caralho, agora aqui ele é genial, embora ele seja genial atemporalmente. Mas a gente está, de alguma maneira, perdendo isso. E aí eu te pergunto, embora a gente tenha essa história que eu ainda quero entrar, como que é para você ser um cara que se modelou como artista do século passado, vou botar assim, né? Do século mesmo, né? Sim. Michael faz sucesso ali, ele nasceu em 58, se eu não me engano. Ele nasceu em 58, e que... 63. O primeiro sucesso dele foi início dos anos 70. Solo? É. É, mas ele está com o Jackson 5 ali em 65, 66, não é? É, mas ele não tinha ainda 65, ele ainda não tinha lançamento, não tinha nada. É 70. O primeiro disco era em 70 já. É o único artista, na verdade, a ser topo das paradas em cinco décadas diferentes. Puta, é verdade. Ele foi 70, 80, 90, 2000, 2010, e agora, é, recentemente, já atualizaram os números, então pode ser que ele seja... Porque ele é atemporal. É. Né? Uma coisa que é muito da hora de ver. Tipo, pesquisa aí, joga aí no YouTube que vai ter. Tem uns gráficos que mostram, tipo, vendagens. Ah, que fica correndo... Isso. E aí o Michael, ele é um cara que, assim, ele entra nesse... Meu, é bizarro, porque está lá, sei lá, Eagles, Beatles, Beatles, Elvis Presley, essa galera. E aí o Michael surge no final dos anos 70. 78 ele surge, e ele já vai pro top 3. E aí ele, do top 3, ele vai pro top, pro primeiro lugar. E aí você vê essa galera toda... Se degladiando, caindo... Se degladiando, e você vê essa galera toda sendo trocada por uma nova geração... Ele fica. Que é... A nova geração que é Queen, é... Aerosmith, você vê surgir é... Lionel Rich, Madonna, aí você vê essa galera degladiando, essa galera sai, aí vem uma nova geração que vem Mariah Carey, Boyz II Men, e o Michael em primeiro lugar. Quando o Michael começa a cair, que ele sai dessa lista, que é final dos anos 90, ele fica 18 anos no topo. Em primeiro. Ele fica em primeiro, aí ele cai pra segundo. E quem sobe? Quando ele cai pra segundo, uma hora sobe o Prince, aí depois ele volta, aí quando ele cai vai a Madonna, ele sobe, aí quando ele cai... É essa galera. E aí essa galera... Aí Prince, surge Prince, Whitney Houston. Quando o Michael cai, que cai, né, que ele sai dessa parada, já é o surgimento de Britney Spears, Backstreet Boys. O Michael, ele surge num momento do mercado, o mercado troca, surge o Grunge, você vê surgir Nirvana, você vê Perjama, você vê toda essa galera, essa galera vai embora, sobe outra, e o Michael lá, cara, é bizarro. E é um número que é oficial, não é um negócio que alguém foi do Michael fez. Eu ia te fazer uma pergunta, eu já quero mudar essa pergunta. Essa eu vou fazer daqui a pouco. O que você acha que fez ele ficar atemporal? Cara, eu tento entender isso até hoje, porque o nosso show hoje é um negócio, que nem eu falei aqui antes da gente conversar, não era pra dar certo esse negócio. Não fazia sentido esse negócio dar certo desse jeito. Por quê? Porque, tipo, existe imitador, desde que o mundo é mundo, existe alguém imitando alguém. Sim. Sempre existiram, sempre teve a banda lá do pub, a banda do bar, sempre teve... A banda cover. A banda cover. O Elvis. Porra, sempre teve Elvis, sempre... Tem até uma lenda de que o Chaplin, uma vez, participou de um concurso de imitadores do Chaplin e perdeu. Então, tipo, sempre teve isso. E aí, cara, eu sempre fiz isso desde criança e eu pensava, um dia eu vou parar de fazer isso, porque eu vou ter a minha carreira. Então, eu comecei a compor, eu falava, tô aprendendo a compor, um dia eu vou parar de fazer isso. Eu era moleque, adolescente. Comecei a fazer aula de canto, comecei a fazer aula de dança, eu falava, um dia eu vou parar isso, porque as pessoas vão falar, pô, isso aí já deu, eu vou parar. E aí, eu percebi que quanto mais o lance pegava, mais dava certo e mais público tinha e era um negócio muito, assim, inicialmente, era um negócio muito underground, assim. De eu chegar e fazer divulgação do teatro, eu mesmo ia colar nos postes, o Lambi Lambi. Eu mesmo ia lá com a minha mulher lá, na época minha namorada, colava e falava... Michael Jackson Cover. É, cara, botava lá e aí... Cara, tô falando de 2005. Tipo, aí, lota um teatro Gazeta. 750 lugares. É, na época não foi 700, mas umas 500, mas... Porra, sim. Eu achei que ia dar 200, deu 500, eu falei, caraco, porra, não vou perder meu Corsa, que eu dei meu Corsa de garantia. Michael Jackson dirige Corsa, hein? Põe aí, o Thumbi. Pô, que sorte, não perdi o Corsa nessa aí. Pô, então tem um público com esse negócio. Ah, vou fazer Casa Noturna. Aí, quando rolou essa parada, tipo, o Michael morreu e aí eu falei, ah, mano, parou, acabou. Agora esse negócio que eu faço, acabou, não tem mais pra que fazer isso. Ah, porque ele morreu em 2008, né? 2009. 2009. Quando ele morre, tu falou, acabou a minha carreira. Não, eu falei, acabou, não tem... Não, e assim, eu pensava assim, ah, um dia eu faço essa parada porque um dia eu vou chegar nele, vou falar, cara, olha que da hora, eu faço isso daqui, ó. Ah, você tinha essa visão. E aí eu peguei e falei, agora não vou mais chegar, não tem pra que fazer, né? E assim, eu imaginava que, assim, as pessoas iam começar a ter uma outra relação com ele, de, pô, um cara ali do passado e tal. E aí eu falei, ah, esse lugar... Vai esfriar. Ou as pessoas vão começar a ter um certo repúdio, não sei, eu falei, ah, acho que agora acabou. Aí eu pensei, vou fazer um último show e vou montar um último show, pá, e acabou. E não vai mais dar porque não vai ter mercado pra isso. Aí começamos a montar um show e minha mulher começou a montar um show. Aí a pira começou assim, meu, vamos botar banda? Vamos, vamos botar banda. Comecei a ensaiar que nem um condenado e ver o quanto eu conseguiria fazer, ajustar minha voz pra caber, vamos botar a banda. Pô, vamos fazer então, eu já fazia show com bailarinos, mas era pouco. Vamos botar muito bailarino, fazer os figurinos foda pro bailarino? Vamos. Pô, se a gente tivesse um cenário, pá, vamos fazer um cenário. E se tivesse... Cara, a gente já estreou com elevador de palco, já tinha isso no primeiro show. Tudo, conteúdo, tarará de LED, já tinha no primeiro show, já tinha isso. E aí, tipo assim, lá atrás, em 2012, quando a gente estreou, tipo assim, tá, como é que os gringos fazem pra botar isso tudo num lugar de fazer sentido? Porque a gente montou, mas a gente não consegue pôr junto. Aí, pô, pesquisa pra caralho, ah, os caras botam no timecode. Cara, eu fiz show durante uns oito anos que a galera mainstream não sabia o que era timecode. Tipo, a galera descobriu, eu já usava essa parada. Timecode é o tempo da... É, o timecode, ele... A gente chama de timecode, mas tem uma coisa que ele gera, que é uma trilha... Ele chama de trilha sempre. E essa trilha é um... É um chiado, um ruído, que você manda pra mesa de luz, pra mesa de efeito, você manda pra todos os lugares. E aí, quando solta, todo mundo toca cincado com a luz, que toca cincado com o painel, que é cincado com o efeito, que é cincado. Tudo é cincado. Que é, os caras lá fora genialmente criaram essa parada. Então, a gente começou a montar o show sem saber nem como fazer. E aí, pô, fizemos lá a estreia, ah, foi muito bacana e tal. Eu achei uma merda, fiquei... Achei uma bosta, nunca vou esquecer. Tinha um monte de... Tinha produtores de várias cidades, os caras vinham depois falar comigo, e a minha... A minha mulher falava, Rodrigo, entra, deixa que eu falo com eles. Porque eles vinham e falavam assim, porra, show bom, hein? Só umas coisinhas, porque deu muita coisa errada. Só umas coisinhas que tem pra arrumar, mas vamos fazer lá na cidade e tal. E eu falava, não vou fazer nada! Vocês viram a única vez, eu vou botar fogo nessa merda inteira, esse show nunca mais vai acontecer, essa bosta! Vocês não vão levar na cidade nenhuma! E aí minha mulher fazia assim, porra... Mas não tem uma coisa da exigência de um cara que tá imitando o Michael Jackson, então você acaba tirando a exigência pra você, então tudo tem que ser muito perfeito? Porque esse cara criou a perfeição. Não, pode ser, mas eu fiquei mal no primeiro, mal pra caraca. Eu falei, não vou fazer, aí me convenceram de fazer o segundo. Cacete, velho. Mesmo lotando, indo bem pra caramba. Não, cara, o primeiro show nosso tinha uma casa... Porque assim, o que acontece? A gente montou o show, ah, montamos o show, ah, que legal. Aí a gente ia... Cara, a gente não sabia como fazer. Aí eu fui na casa de show, eu falava, montei esse show aqui, isso aqui. Aí o cara falava, não, aqui não. Isso é um cover, aqui não dá, aqui não é casa pra cover. Aí eu falava, pode crer, né? Ia pra outra, a outra falava, não, aqui... Aí eu falava, porra, não vai ter onde fazer esse negócio, ninguém quer fazer. Aí fui fazendo uma casa que, meu, a casa existiu durante um ano e meio só, lá em Alphaville. X. Skyline a casa. Durante um ano e meio ela existiu e acabou. Cara, a gente, aí a gente estreou com 2.200 pessoas. A casa encerrou a história da casa, a gente foi a segunda bilheteria da história da casa, a gente só perdia por roupa nova. Então a gente estreou com 2.200 pessoas. Por isso você acha que não daria certo? Porque essa série de coisinhas chatinhas que você... Não, é porque eu comecei a pensar assim, cara, a galera, eu sempre entendi que a galera queria uma experiência. Sim. A galera não queria chegar lá e ver uma galera tocar, dançar, a pessoa ia falar, tá tocando, tá dançando, mas a galera queria uma experiência. Mas é isso que faz o Abboon bombar. Então, mas é uma experiência. Porque a pessoa sabe que sempre que ela for lá, ela vai ter uma parada diferente. Então, que é o que você traz. Eu não enxergava como fazer isso funcionar. Entendi. Era muito difícil de entender como funcionar. E aí, vamos fazer um segundo show, eu falei, meu, falei, vamos fazer um segundo show, vamos ver se rola aí, eu acho que se for uma merda, a gente para, por favor, por favor. Não, beleza. Aí, a gente conseguiu montar uma equipe, moldar um negócio. É uma equipe que tá, cara, parte dessa equipe tá até hoje. O diretor musical é o mesmo, o road são os mesmos, alguns técnicos são os mesmos. São quantas pessoas que você trabalha hoje? A gente viaja fixo em 17 pessoas. Puta. É o Michael Jackson, né? Então. Não tem o que fazer, não é? E a gente, cara, do dia que a gente estreou pra hoje, o show é outra coisa. É, ele tá completo hoje, né? Não, eu não acho que tá completo. Mas ele tá muito mais... Mas ele tá muito melhor, tipo, cara, a gente hoje, a luz é 100% programada, sabe? E aí é foda, porque às vezes eu vejo, às vezes eu vejo uns tributos gringos, aí eu olho e falo, essa luz é minha. Jura? É, porque tipo, cara, eu fiz um laboratório muito foda de luz, de tudo do show do Michael. Então tem coisas que você pega um show de estádio de 1992, 93, 96, 97, você fala, ok, na época era isso que ele tinha à mão, como que eu vou fazer isso hoje com o que eu tenho? Então eu programei a minha luz, aprendi isso com o meu programador, a gente programou uma luz com o que a gente tem na mão. Então a luz, ela é toda programada, ela segue a coreografia, ela segue a música, e às vezes eu vejo uns shows lá fora, ela fala, pô, essa parada não é do Michael. Essa parada é minha, porque tipo, é o que você criou como uma versão do que se pediu. É, porque tipo, é autoral. É, eu botei, aonde eu posso criar dentro dessa parada? É nisso. E o cara fora copiou. E aí eu pergunto, como é que funciona essa coisa de direitos autorais, né? Ah, tem que pagar sempre, cara. Você tem que pagar? Toda vez. Aqui, lá fora, qualquer país que vai, direito autoral eu tenho que pagar. E é o que? Eles cobram que 30%, 1% é uma multa? Como é que funciona? Cara, cada lugar é uma regra. Aqui no Brasil é o Ecade que cuida. E aí o Ecade também aqui, cada lugar é de uma forma. É, quando eu tava montando o show eu tinha muito medo disso. Então, isso foi uma coisa que me aproximou do, o spoiler do Michael sabe do nosso show, sabe da minha existência, me monitora o tempo todo. É, eles acham que para um imitador eu já sou grande demais. Então, tem certas coisas que eu sou meio censurado. Tipo? teve a festa de 60 anos do Michael. Rolou em Las Vegas uma puta festa. Família, filhos, produtores, todo mundo. Aí eu recebo um convite da Sony. Queremos que você vá sem caracterização, porque você é o, dos fãs, do público do Michael você é o cara com mais seguidores. Então, tudo que você gerar de conteúdo em português vai atingir uma galera grande. O Brasil é um país que tem muita relevância em rede social. A gente quer que você vá cobrir. Aí eu falei, ó, vamos ver, porque eu não sei se vão deixar no final. Não, imagina, a Sony, nós somos a Sony, estamos te convidando. Eu falei, beleza, cara, quando bateu no espólio, dito e feito, os caras pediram para que fosse tirado o convite, mesmo eu não indo de Michael, porque eles falaram, cara, ele já é muito grande para alguém que nunca esteve numa, porque a festa era o aniversário do Michael com a família do Michael, com os produtores do Michael. Mas que eu não entendi, por que que isso seria ruim? Porque o espólio do Michael, ao contrário do espólio do Elvis, o espólio do Elvis, ele estimula os imitadores. O espólio do Elvis estimula os imitadores, eles enxergam que... Assim que deixa eterno. É, porque, cara, de certa forma, vamos supor, eu faço um show, vamos supor, sei lá, tem mil pessoas ou dez mil. Quando acabar esse show, essa galera não vai entrar. Eu adoraria que eles entrassem no meu Spotify para ouvir as minhas músicas, no meu Apple Music lá. Eles vão entrar no do Michael, então, eu movimento a música do Michael. O cara vai ver e vai falar, cara, será que esse... Será que essa roupa é igual? Chegar em casa, eu vou botar o YouTube para ver a roupa. Então, não vejo problema. Mas isso é uma... Essa postura de incentivar é o espólio do Elvis. O espólio do Michael é o oposto. Ele está ganhando muito dinheiro em cima do nome do meu artista. É meio que isso, assim? Teoricamente, sim, mas eles não enxergam que, na verdade, eu trabalho para eles. Sim. Eu trabalho para eles. Você mantém a imagem do cara viva. É. Para um público novo, que aparece. Eu nem digo que eu mantenho viva, porque não vai morrer essa parte. Não, mas eu digo. Você não precisa dizer. Eu não quero ir numa festa. Já foi. Não, é que assim, a imagem do Michael não vai morrer, mas o que eu digo é assim. Mas você mantém viva, desculpa te interromper, você não mantém viva, porque você vai estar engramado fazendo um show e vai ter uma criança que vai falar, que coisa é essa? É o Michael Jackson, filho. Por que eu acho que é uma visão errada do spoiler do Michael? O ano passado teve a Copa. Porra, estamos aqui em casa, normal, daqui a pouco chega o e-mail da FIFA. Porque eu falei, mano, é trote, é golpe, fica esperto. Falei para a minha mulher, fica esperto, esse parato aí. Não era golpe, era o e-mail da FIFA, porque a gente tinha feito dois shows em Dubai, esgotou, os caras da FIFA souberam, porque a gente fez dois shows em Dubai, esgotou. Aí a gente veio para o Brasil, a gente tinha feito Ásia. Aí a gente voltou para o Brasil, aquela coisa, não conseguia dormir direito, de diferença de horário. Ah, tá, tá, uma puta cagada. Depois de uma semana que o corpo começa a acostumar, os caras de Dubai pegam e falam assim, o que vocês vão fazer terça-feira? Aí a gente falou, não ir para Dubai. Não vamos fazer nada. Não, não, tem uma feira da tecnologia aqui em Dubai, os caras querem ter o show fechado para a feira. Aí voltamos para Dubai, fizemos show de novo. Aí alguém lá, falou, meu, esse negócio é muito legal. Fez um convite para a gente, para a gente fazer, toda a Copa tem o FIFA FanFest. Sim. Os caras pegam seis, sete capitais do mundo, montam o palco, rola show. E tem a FIFA FanFest oficial, que é do país. Cara, a gente foi para o Catar. Caralho. E aí, tipo, foi noticiado em um monte de lugar lá, que, ah, fulano foi o único contratado brasileiro, o único contratado brasileiro. Porque é isso, eu sou pequeno. Entendeu? Eu não tenho esse poder de pulverizar as coisas que eu faço. Então, tipo, nós fomos a única atração brasileira contratada pela FIFA. E a gente fez o primeiro dia, o show de abertura do FIFA FanFest para 40 mil pessoas. Então, por que que eu acho da hora essa postura do spoiler do Elvis que o spoiler do Michael não entendeu? Tinha 40 mil pessoas do mundo inteiro, gente com bandeira que, pô, eu não era um bom aluno de geografia. Então, eu lembro que eu falava assim, ah, obrigado, eu falava, obrigado, Argentina, obrigado, Japão, obrigado, vocês, porque eu sei todo mundo. E aí, tipo, pô, 40 mil pessoas do mundo inteiro num evento da FIFA que tocou duas horas de Michael. E aí, a galera que viu esse evento, ela não saiu e falou, meu, deixa eu ouvir a música do Rodrigo. Foi ouvir a música do Michael. Não, e detalhe, você paga pro Michael, porque automaticamente... Não, aí, de novo, cara, aí lá fora tem uns trâmites que, por ser FIFA, aí eu lembro que, assim, por ser FIFA, eu tinha que mandar a... Eu sempre tenho que mandar o setlist, que, pô, esse bagulho também que eu fico puto, porque, às vezes, você chega no dia, você fala, pô, deu vontade de... Às vezes eu boto e, dane-se, tô nem aí, caguei, eles que resolvem. Mas eu tive que mandar, mandar o tempo, aí, por lá, tem uma questão cultural muito absurda, assim, muito restrita, eu tive que mandar foto de todos os detalhes da roupa, porque o Michael tem muitos brasões, muitos símbolos militares, então eu tive que mandar todos os detalhes meus, dos bailarinos. Você tá falando como é que seria se o Michael já estivesse vivo e cantando na Copa. Você viu, seria exatamente isso. Seria mais ou menos isso. E sabe o que foi bizarro? Que a gente chegou lá pra fazer o show, e aí, tipo, cara, a realidade, primeiro, a realidade da Copa, a realidade do Catar, né? Então, tipo, manda o teu mapa de luz, aí, pá, mandamos o mapa de luz, não, beleza, ó, aqui no teu mapa tem laser, a gente, aqui vocês usam quatro, que é o que eu tenho. A gente tem oito, pode ser, tipo, era tudo muito megalomaníaco, assim. Só que, tipo, de backstage, os caras não estavam preparados pra uma porrada de coisa. Tipo, de coisa simples, tipo, o cara, o lugar era um lugar, era um calor absurdo. Sim. E os caras não tinham, tipo, geladeira no backstage ali, no palco, sabe, onde tem o, a gente chama de quick change, os caras não tinham geladeira ali pra beber água. Quer dizer, é pra todos, não é pra você, né? E aí, tipo, a água ficava, tipo, a, sei lá, 150 metros no camarim. Aí, tipo, aí a Priscila é minha esposa, ela é produza, né, empresária. Aí ela, meu, Eu sei o que é isso. Vocês tinham que ter isso aqui. Minha esposa tá aqui, é minha dona. É, eu falo, eu falo, Priscila é a dona do show, mano, mas eu falo, mas depois eu posso até explicar porque que eu falo isso. Aí, ah, cara, vocês não têm isso aqui. Bicho, vocês não têm isso aqui, isso aqui. Mano, no dia seguinte a gente recebe, aí a gente veio pro Brasil, quando chegou no Brasil a gente recebeu um e-mail dos caras agradecendo porque o segundo show do festival era o Maluma e eles não estavam preparados pra isso. Caralho, você salvou a sede do Maluma. aí o cara falou assim, cara, muito obrigado porque teríamos problemas. Ó, aí mandava foto, mandaram foto. Olha o que a gente colocou. Aí tinha lá uma geladeira cheia de água, aí tinha os ventiladores no lugar certo porque, tipo, eu pedi ventiladores e, assim, eu cansei de pedir ventiladores e não ter. Então, eu levo. E aí quando eu cheguei com o ventilador os caras falaram, pô, mas a gente tem mil lasers, a gente tem isso aqui, luz, Mas você não tem a porra do ventilador pra Michael Jackson não choar. E ventilador? Mas o ventilador? Cara, eu fiquei muito curioso que o nome da sua esposa é Priscila. É Priscila. Que é o nome da esposa. Ah, não, não, a mulher do Michael era a Lisa, filha da Priscila. Ah, filha da Priscila, achei que era isso. Então você comeu a mãe do Michael. Não. Para pra... Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta de curiosidade assim, porque você é um cara que emula um cara... A pergunta que eu fazia naquela hora, eu vou fazer antes, senão eu vou esquecer de novo essa pergunta, que o TDAH vem legal. Que é, tem uma frustração, porque você é brilhante, você dança muito bem, você canta muito bem, e você até em Dubai sendo o Michael Jackson, mas você é o Rodrigo. E deve ter alguma coisa em você que você gosta do Bon Jovi, e você queria cantar um pouco de Bon Jovi, mas você vai ter que cantar sempre o Michael Jackson. Tem uma coisa do tipo, cara, eu queria ser um cara que cantasse rock and roll com umas músicas que eu compus, e eu não tô conseguindo fazer isso, porque o Michael Jackson só toma meu tempo. Eu tô começando a ter essa frustração, mas não é em relação a eu cantar outras coisas nesse sentido de, ah, queria cantar isso e tal. É mais no sentido do lance de eu compor, de eu produzir, de eu entender, porque as pessoas, às vezes, é engraçado. Tipo, eu já tive reunião com gravadora, cara, com várias gravadoras, com rádio, estação de rádio e tal. Pô, ninguém fala estação de rádio mais, né? Enfim, rádio. E aí a galera fala, meu, tipo, eu escuto às vezes, mas cara, por que você quer um autoral? Rodrigo, você esgota tal casa. Para! E aí eu falo, mano, lá atrás, quando eu queria fazer o tributo, eu ouvia das, do mesmo tipo de pessoas, assim, cara, isso é uma furada, isso é uma besteira. Quanto você está gastando nessa merda? Não, puta merda. Entendi. É a mesma... Não vai dar certo, você é louco. Faz as suas músicas. Faz suas músicas, porra. Aí agora é, bicho, olha o show, olha a tua agenda. Cara, a gente tem uma agenda hoje, tipo, a gente vai encerrar o show com 81 shows. E assim, 81 shows que a gente conseguiu levar para a galera, e assim, todo show, com essa produção que eu te falei, cara, elevador, explosão, laser, às vezes eu vou, faço, a casa está cheia, e a bilheteria não ficou boa, mas eu sei que eu entreguei uma parada foda. Foi a melhor coisa que você poderia fazer. Sabe? E eu penso, eu não sei, é uma piraminha, eu tenho que fazer o bagulho foda, que se eu fizer, se eu falar, faz mais ou menos, aí eu acho que o Michael vai falar, pá, cancela essa merda, vai começar de errado, eu não quero. Mas eu ia começar essa entrevista com uma coisa que era te parabenizando, porque não só você é um cover, ou uma figura que emula uma outra, mas você é cover do maior artista que já passou. O quanto isso mexe com a sua exigência, e o quanto isso te afeta? Puta merda, mano, isso me afeta muito. Me afeta muito de um jeito que, tipo, a galera toda, a minha mulher, o Lurian, que é o coreógrafo, todo mundo fala, faz terapia, desgraçado, faz terapia, eu falo, toda vez eu falo, meu, mês que vem eu vou começar, e tem 12 anos que eu não começo. E eu tô quase achando que eu vou ter que fazer essa porra, porque tem horas que eu não consigo lidar. E é uma coisa assim, não é uma coisa do tipo, ah, fiz o show, ah, sei lá, não é uma coisa, fiz lá o show de Qatar e caguei, não, se eu, ah, pô, fiz o show em, sou de Guarulhos, pô, fiz o show em Guarulhos e caguei, cara, isso me derruba, me derruba, daí eu falo, que merda, que merda, eu vejo, puta, eu fico mal. Por causa da exigência que você se cobra? Então, eu não, porque, porque você, eu tô começando a aceitar que é uma exigência, eu não achava que era uma exigência, eu achava que é assim, eu me propus a fazer isso, então, eu tenho que fazer isso. Eu fico imaginando a sua dificuldade deve ser a mesma do cara que fosse, sei lá, cover do Messi, entende o que eu quero dizer? O cara, ele, é o Messi, como é que você vai copiar o Messi? Como é que você copia o Michael Jackson? Mas eu tenho uma, eu tenho, eu comecei a sacar uma parada que é assim, ninguém vai conseguir, pode chegar um cara aqui e assistir tudo teu, ler tua vida de ponta a ponta e falar, meu, vou fazer uma parada igual, não vai ser igual, não vai ser igual, ninguém consegue ser igual a outra pessoa, ponto, não vai ser igual. O que eu posso fazer é, fazer isso com o máximo de verdade que eu conseguir. Tá bom. E aí, eu posso estudar o máximo possível pro meu corpo, porque assim, eu ando desse jeito aqui, eu não ando de Michael 24 horas, não falo como Michael, mas na hora que a música toca, é um, é um lance que você sabe que você tem que, tem aquele jeito, Entendi. Mas vou fazer algumas perguntas pra você. O que que você não consegue fazer com o que o Michael faz? Onde que você fala, puta que não dá, é impossível. O pezinho pra cima. em termos de passo, ah, em termos de passo, na verdade é assim, o Michael é um artista que assim, muita dança, ele é um cara que ele tem muita coisa coreografada, mas mais da metade do show do Michael é improviso. E o improviso, em qualquer área, é muito difícil. Sim. O improviso é difícil. Porque é cerebral. O improviso, tipo assim, como que você improvisa uma coisa e faz aquilo não parecer que você pensou pra fazer aquilo. Sim, sim, pra não ser roteirizado. É, então, cara, tipo assim, você pode pegar cinco shows do Michael da mesma turnê, ele usava a mesma roupa, era a mesma ordem musical, os momentos certos, onde a luz vai pra aquele lugar, o Michael ia e tava naquele lugar. até que tivesse o próximo momento e desse, tudo é improvisado. Eu não imaginava isso. Não, tudo é improvisado. Eu não imaginava isso, porque pra mim ali era totalmente coreografado do começo ao fim. O que é coreografado são os lugares que ele vai e quando ele tá com bailarinos. Entrou bailarino, é coreografado. E alguns momentos, tipo o Billy Dean, não tem jeito. O Moonwalk vai ser sempre na mesma hora, aquela introdução do Chapeuzinho com a luva, isso é igual. Mas, entre um ponto e outro, do que é coreografado, é livre. E aí, nessa hora do que é livre, é uma coisa que é bizarra, porque assim, você não é um papo. Antes eu pensava, pô, isso aí é papo de artista que viaja, mas não é. Você tem que, você tem que estar desconexo do físico pra você improvisar e o negócio rolar. E é difícil quando você cuida, produz, e aí você chega lá, tipo, às vezes eu vejo minha mulher cochichando assim, ou mandando, eu falo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí ela, tá tudo bem. Aí daqui a pouco eu vejo alguém correr e falo, tá tudo bem? Aí ela, meu, não, deu um problema não sei aonde, sabe? E aí é difícil você desconectar disso. Ah, entendi. Porque a maior merda que tem é você estar numa casa de show cheia, lotada, e aí você começa a viajar, quando você começa a viajar você percebe que alguma coisa travou teu pé, se olha o carpete soltando. Aí você já pensa, porra, vou ter que dançar o show todo. Você voltou pro mundo. tomando cuidado porque se eu não tomar cuidado, eu torço o meu pé. Se eu torcer o meu pé, eu cancelo o show, aí... Cara, isso em um segundo. Não sei quantas pessoas ficam sem trabalhar, e aí isso você pensa em um segundo. Só que aí você... Se desconecta. Você fica ali, pô, olhando o chão, você fala, cara, isso é uma merda. E aí você já entrega menos. Quando você entrega menos, e a galera filma um show, né, cara, não tem jeito. Tipo, graças a Deus eu nunca caí, mas o dia que eu caí vai estar no YouTube, porque todo mundo filma tudo. E aí você assiste a galera, tudo que filma eu assisto. Aí eu assisto e falo, puta, que bosta que foi esse show, meu, que bosta, cara. Às vezes eu vou até um amigo, e aconteceu, pô, Chris Paiva, outro dia, eu mandei uma mensagem pra Chris Paiva, eu falei, Chris Paiva, pelo amor de Deus, vai no meu show de novo, você foi num show, tô com vergonha. Cara, você é igual eu, mano. Porque eu trabalho com improviso. Eu tenho o meu show, é uma hora de stand-up e tal, aí no final tem o webbullying, que a galera quer ver essa porra. Eu amo o webbullying, amo pra caralho, amo, amo, amo. Mas desgasta fazer. Muito. Porra. E as pessoas não entendem, porque as pessoas falam, é uma zoeira. Mano, mas cara, acho que eu nunca tive essa percepção que você me trouxe. Porque é quase como, pô, tô lá, é internet, tá ao vivo, tem wi-fi. Cara, é uma merda, me desconecta e me fode. E me fode. E me fode. Exatamente. E me fode. É tipo assim, deu uma merda, sei lá, demorou pra responder, caiu, não sei o que, isso já me desconecta, aí eu vou pros meus gatilhos que eu já tenho pra onde ir, mas ele não vai ser foda. Só que todo mundo sai falando, caralho, eu caguei de rir, eu falo, mas eu sou uma merda. E aí eu me sinto mal que eu falo, puta merda. Os barbichas são assim também. Eu tenho que fazer melhor, puxa. Todo show dos barbichas, eu fui mestre cerimônias dos caras, porra, sei lá, dois anos, os caras saíam do show, os caras estavam reclamando, os caras não saem falando, foi do caralho. Mano, meu sonho é participar, eu já falei isso pro Andy, o meu sonho é participar um dia do barbichas. Mas é muito foda. Eu falei, faz um dia um ensaio, um café com leite, porque aí se a galera, pra galera não pagar, que se for uma bosta, a galera, vocês nem pagaram. Mas sabe o que que é isso, cara? É que você sabe até onde você pode ir. Sim. Só que assim, nunca vai ser ruim, igual a gente acha que é. Mas a gente tá tão, aquele show pra gente é tão importante que a gente acha que vai ser um nota 10. É. Só que aí vira um nota 7, você acha que é nota 2. É. E aí você fica meio mal. E eu acredito que o Michael Jackson também sentia isso. Não, o Michael era muito, muito severo nisso. Tipo assim, porque é tipo, por exemplo, lá no show, se você vai fazer, qualquer banda, cara, qualquer banda que for fazer show já é uma treta porque você vai ter 3, 4, 5 caras no palco, cada um com seu instrumento, plugado no lugar. Isso por si só já, já são 5 possibilidades de dar merda. Exatamente. Porque tem um cabo que pode dar uma merda. Aí, além dessa possibilidade, tem a mesa que leva pro PA pode dar outra merda. O PA pode dar merda. Então, isso por si só já é um problema. Aí no nosso show, além dos 5 músicos, você tem 6 ou 8 bailarinos. Que são 6 ou 8 pessoas que podem errar, que podem tropeçar. Uma roupa pode rasgar. As trocas de roupa, elas são muito corridas, então pode dar errado. Aí, além dessas pessoas, a gente tem uma pessoa, a gente tem um seno técnico que é um road, que ele fica ali porque a gente tem elevadores. Então, tipo, tem uma hora que eu, é uma catapulta, eu construí uma catapulta igual o Michael. Que é uma parada que tipo, ah, quem usa catapulta? Billy Eilish, o Michael, o Usher, a Beyoncé já usou? Cara, eu tenho uma catapulta, eu sou, não querendo gabar, mas eu sou o único maluco brasileiro que chegou pra uma galera e falou, bicho, vamos construir uma catapulta. Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu certo. E eu tenho uma catapulta, eu viajo com uma catapulta. O bagulho vai, pá! E eu tenho dois elevadores de palco. Porque eles têm isso, eles tinham aquela cena, né? É, o Michael surgia numa catapulta. E aí eu tenho um elevador que me traz pro nível do palco e um outro que me ergue além do nível do palco. E aí eu tenho um cara que fica ali. Então, pô, você tem dois mecanismos, além da banda, você tem o balé que pode dar errado, você tem dois mecanismos que pode dar errado. Aí você tem umas máquinas... Ou seja, todo show dá errado alguma coisa. Não, cara, tem show que é redondo. Caraca. E aí você sai com uma sensação, tipo assim, ai, que delícia, o show foi redondo, graças a Deus. Mas você fica mal se um negocinho já dá errado, três você fica pior. É assim, é assim. Porra, um negócio... E um negócio que todo mundo da equipe fala, Rodrigo, porra, são 11 anos você fazendo essa merda, você ainda não aprendeu? Eu não aprendi, cara. Tipo, eu tô aqui fazendo show. Aí tem uma hora que a gente faz, tá, pá. Aí tem oito máquinas que vão explodir. Pá. E é uma máquina homologada, é a mesma, cara, a mesma máquina que os caras usam no Grammy, eu comprei. Eu fui o primeiro brasileiro a chegar e falar, me vende. Então, os caras tem no Big Brother lá, a galera tá na festa, aí fica aquele esfoguinho, ninguém se machuca. Eu comecei com dois, eu pensei, meu, quem tem dois não tem nenhum. Eu já tenho 12, porque sempre tem uma bosta de uma máquina dessa quebrada romana. Então, oito máquinas vai explodir, explode e sete. Aí eu, aí eu pego, porra, eu não quero fazer, mas eu não consigo pegar e fazer assim, olha, eu faço assim, tipo, aponto pra quem deu errado. Aí eu já correndo, já despluga, troca. Eu não quero fazer isso, sabe? Eu sei, mas você tá pensando em tudo, cara, o Michael devia ser esse cara também. O Michael era muito pior. O Michael, ele era pior. A última vez que o diretor musical do Michael veio, a gente tava lá, e aí eu fiquei chateado, porque a gente ia ter um, do lado do painel, a gente ia ter uma parede de ribalta, assim, e aí o cara falou que ia ter, era um show fora de São Paulo, eu não levei, porque eu tenho isso, mas a gente viaja, a gente montou, quem olha o nosso palco, não imagina, o Lego que é. Eu boto tudo isso dentro de um ônibus. E eu viajo com dois elevadores, quatro lasers, oito máquinas de explosão, uma escada, figurino, os elevadores, os ventiladores, tudo. É um caminhão de mudança, tu achou? Cara, vai tudo ali, é um Lego. E aí não dá pra levar tudo, o cara falou que ia ter, e eu falei, pô, que droga, fiquei chateado, o cara falou que ia ter, e aí ele lembrou de uma história. Ele falou, cara, pô, isso me lembrou de uma história. A gente fez, segunda fase da turnê bad, de que o Michael tinha as fases. Ele fazia uma fase, voltava pra Los Angeles, reensaiava, segunda fase, reensaiava. Ele falou que eles foram fazer Europa. Aí ele falou que no primeiro show, era verão, demorava pra escurecer. Aí ele falou que o Michael entrou no palco, e aí o Michael cantava e fazia assim, e cantava e tal. E aí ele falou que daqui a pouco a banda fazia assim. E aí o Michael cantava e tal, e pá, isso aqui, aí, aí, e ele falou, cara, que merda é essa? Aí ele falou que daqui a pouco, acabou o show, o Michael pegou e falou assim, cadê minha luz? Os caras não, como cadê sua luz? Cadê minha luz? Ah, não, mas a luz tá aqui. Não está minha luz, não está minha luz aqui. Michael, a gente veio fazer a fase, é verão. A luz é diferente. Não tem pra que aquele tanto de luz, ele não me interessa, o show foi montado com a luz. Eu quero a luz no próximo show. Se eu fizer o próximo show sem a luz, teremos problema. Cara, ele falou que, ele viu o desespero dos caras. Dois dias depois, tava todas as luzes no lugar. Porque o Michael era esse cara. E é bizarro, porque tipo, às vezes a pessoa pensa, será? Porque assim, eu sei, eu programei a luz, então eu sei, eu sei que cor que tem que estar o chão. Eu sei que tem que piscar. Eu sei, porque eu programei aquela bosta. Quando não entra, eu faço... Aí já vai... É igual aquela velha história do Van Halen, que antes deles fecharem contrato, com as coisas, tinha uma série de... como é que chama de pedidos? E tinha um pedido que era assim, não sei qual é essa a história dos M&M's. Ah, já ouviu falar. O Van Halen, ele pedia assim, ah, quero... Ah, quero isso, quero hotel, quero água, perrier, aquelas porra toda, e eu quero um pote só com M&M, mas não pode ter o marrom, só pode ter os M&M's normais. E todo mundo ficava falando, nossa, que absurdo, que absurdo, que absurdo, cara, cara chato. E depois eles explicaram, não sei se é uma lenda urbana, mas acho que tem essa história já até comprovada, que eles faziam isso, porque assim, a primeira coisa que eles faziam quando eles chegavam no camarim era ver os M&M's. Se tivesse marrom, quer dizer que os caras não leram. Faz todo sentido, cara. O contrato inteiro. Faz todo sentido. Então cagaram no áudio, cagaram no baixo, cagaram na afinação da luz, entendeu? Então é pelo perfeccionismo que você consegue entender como eles entregam pra você. Eu vi aquele, qual o nome daquele documentário dele? The Decisit. The Decisit, que foi que ele morreu, né, inclusive. Foi que ele morreu. E era muito foda, tem uma cena, porque assim, você criou o Michael na minha cabeça exigente, porque eu vi o Michael fofo. Exigente, mas fofo. É. Mas todo mundo fala que ele era assim. Sorry. Era assim. Com licença. O diretor musical do Michael, ele começou a trabalhar com o Michael na última turnê dos Jackson. E trabalhou com ele até o início da Decisit. Ele saiu junto com essa equipe, já no início do que estava se tornando o Decisit. Sim. E aí ele fala que assim, a turnê era tensa, porque é uma turnê, pode, esse monte de coisa que a gente falou pode dar errado, e dava. Sim. E a gente está falando de uma época que, meu, não existia esse monte de coisa digital de hoje. Sabe? Sinais digitais. Os caras viajavam com toneladas de cabo, os caras tinham que tudo, era trita. Mas ele fala que nada se compara aos ensaios. O ensaio era tenso. E o ensaio funcionava assim. Esse cara que ele era o co-diretor musical, ele montava, ele preparava, ele ensaiava tipo, três semanas, para que quando chegasse o, o que seria o diretor geral, isso já está de pé. Os beckings, ele ensaiava separado, o balé ensaiava separado. Aí essa galera se encontrava, rolava mais, sei lá, duas, três semanas de ensaio, eles juntos no estúdio. Enquanto isso, o palco era montado. E aí eles iam para o palco. Quando chegava no palco, quando chegava no palco, o Michael falava, todo mundo já sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe? Então tá, a gente vai começar. Cada vez que alguém errar, a gente volta do início. E a primeira vez, eles entenderam que era o início da música. Não, era o início do show. Então, era uma parada assim, que ninguém queria errar, porque falava, meu, às vezes... Eu vou prejudicar todo mundo. E às vezes o cara fala, meu, às vezes alguém errava na oitava música. E aí o Michael falava, gente, não fiquem chateados, mas é para o bem do show. A gente vai ter que voltar. Aí voltava. E aí era assim, o ensaio era assim. Só que quando o show estreava, eles já tinham feito 30 shows, de ponta a ponta. Por isso essa coisa de falar, meu, como é que tudo funciona? Porque como é que o cara traz um... Como é que o cara sabe a hora certa de trazer, a hora certa de uma coisa se move, e a luz, e o painel, e a... Porque os caras tinham feito... Então, mas essa é a minha dúvida com você. Porque assim, é muito injusto com você o que você faz com você. Não, não. Eu vou te falar por quê. Porque o Michael Jackson, ele tem 800 anos de carreira, então ele fecha o Morumbi, e o Morumbi tem essa estrutura que você vai apresentar no Teatro Gazeta. Então você está chegando com um elevador no Teatro Gazeta. Já aconteceu. Como é que funciona? Porque você vai fazer show nos rincão aqui, você vai fazer show em, sei lá, uma cidade do interior, do Centro-Oeste, e te contrata. E aí? Como é que você faz? Cara... Quero cataputos. Cara, irmão, não tem nem água. Não, mas aí, cara, a gente... É muito raro a gente não conseguir dar jeito. Cara, já aconteceu... O pé direito não dá para pôr o cenário completo. Porque a gente construiu o cenário para que eu possa... Porque assim, eu não tenho como chegar no Tom Brasil e falar, abre um buraco. que não existe. Então eu construí o nosso cenário para que todas essas movimentações estejam acima do palco. Tá. E já aconteceu de chegar no lugar e não ter, aí a gente tem um plano B que eu boto as coisas na frente do palco. Mano, já aconteceu de eu ir, tipo... Sério, já aconteceu dos caras pegarem do fundo do palco até a frente, botar uma lona e eu ir, tipo assim, na lona, me posicionar para quando começar o show eu... Pá! Surgir. Porque a brincadeira é essa, cara. A galera... Espera a experiência. E eu falo, pô, eu não quero entrar andando porque todo mundo entra andando. Todo mundo entra andando. Todo mundo faz... Eu quero que a galera fale... Put... Não acredito. Eu tenho... Eu gosto da coisa da experiência. Caraca, começou assim esse negócio? Para onde vai isso? Exatamente, já começou assim. Em cima do perfeccionismo de Michael Jackson, agora eu estou conversando com um cara que... Acho que é um dos únicos caras que pode responder essa pergunta, que é... Qual é a música mais difícil de cantar do Michael Jackson? Ah, cara, puta, tem muitas, mano. Tem muitas. Tipo, assim... Não sei como era para o Michael. Porque tem canções do Michael que o Michael nunca cantou ao vivo no tom do disco. Então tem músicas que... Ele foi para a turnê, ele já baixou meio tom. Com alguns meses de show baixou para... Mas ele nunca fez playback. Ele sempre cantava. Não, ele usou. Ele usou algumas vezes playback. Ele usou. A música inteira? Teve. Teve músicas que ele usou. Que também é uma coisa que eu penso assim. Ele é o Michael. Ele é o dono daquilo. Ele pode. Se eu chegar e meter um playback lá em qualquer música e a galera fala Ei! Então, porque... Porque eu estava vendo esses dias uma trilha porque agora a galera separa as partes da... Ah, sim, sim, sim. Ele cantando ao vivo. Por baixo do playback. Por baixo do playback. Então, cara, é bizarro porque assim... Quando eu recebi essa trilha eu fui lá... Você viu isso? Mandei para o diretor musical dele, mandei para o engenheiro de som. Falei, mano, essa parada é real. Eles garantem que não. Quem vazou garante que é. Aí eu falo, cara... Porque assim... O que que me parece maluco? Não me parece maluco que a pessoa fique ofegante e fique... Está rolando um playback. Não sei. Não importa o que está sendo ali porque está rolando um playback. Ele está de um jeito. Mas me soa estranho por que que ele gritaria? Ah, sim. Sabe? Tipo... Por que que você vai gritar se você sabe que não vão te ouvir? Por que que você vai machucar tua voz? Então... Ah, entendi. Nessa hora que eu fico meio... Por que que você não só simula? É. Ah, porque não vai passar veracidade. Isso aqui eu falo, cara... O Michael é um cara tão assim que tem shows que ele nem dubla. Tem parte da música que ele... Eu perguntei para o coreógrafo. Falei, cara, por que que tem músicas que... Smooth Priminal, por exemplo. Tem uma hora lá que o Michael vai andando e ele nem dubla. Aí o coreógrafo falou, cara, ele falava, bicho, é um estádio. É tanta gente. Nessa hora eu vou focar na dança. Mas é o Calão, né? É, mas ele... Cara, se você digitar no YouTube tem músicas que... And I'll be okay. So, and I'll be okay. Ele tá lá dançando e a boca tá assim. Ele faz... Entendi. E aí, nesse outro momento ele vai gritar que nem um condenado? Eu não sei. Entendi. Ele não tinha essa obrigação de fingir que ele estava cantando igual hoje as pessoas fazem. Sim, não. Porque hoje tem celular, hoje tem a câmera... E assim, tem um lance... Zoom na boca do cara. Tipo, tem um lance até muito doido que tipo, o Grammy insistia pra caraca pro Mike fazer uma performance e ele falou, tá bom, vou fazer. E aí, o Michael falou, ó, vou fazer tal coisa, essa música que eu vou dublar, então, não vou nem estar com o microfone. Aí o coreógrafo falou que os caras falaram, não, você tem que estar com o microfone, cara. E ele falou, não, 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 é dublado, eu nem vou estar com o microfone, que é pra todo mundo saber que é dublado mesmo. Caramba. Então, tipo, a única performance do Michael no Grammy é uma performance que começa lá e rola uma dança e pá, ele não tá com nenhum tipo de microfone. Ele fez questão de mostrar que... E ele vai dançando, faz um monte de passos. Vamos fazer uma performance. Aí na segunda música ele pega o microfone, aí rola toda uma parada no final. Ah, que é o do Slash. Não, esse daí é o... É o VMA. Esse é o VMA. Que ele fez mais ou menos a mesma coisa. Ele começa com o headset, aí vem o Slash, ele tá com o microfone de mão, aí daqui a pouco ele joga os microfones pra tudo que é canto, aí ele faz uma performance inteira de dar música Dangerous sem nada. Que é tipo, ó... Ele fala, não, é playback, deixa o pessoal... E a galera na época fala, não, pô, a gente tem que manter, né, essa coisa mística, não, é a ilusão. E ele fala, não, 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 é playback, deixa o povo saber que é playback, não vou nem botar o microfone. Mas qual que, pra você, é a música mais difícil pra cantar, que você fala, nossa, daqui eu tenho que chorar aqui pra cantar. Black or White é difícil, Beat é difícil. É mesmo? Porque são muito agudas. É, é muito alto mesmo. Você vê que o Maurício chegou no tom. As músicas lentas, elas costumam, às vezes o pessoal acha que a música lenta é mais difícil, mas a lenta não é, assim... A baladinha, assim... A lenta, ela é difícil... Men in the Mirror. Men in the Mirror, eu acho, Men in the Mirror, eu acho difícil porque eu acho que, assim, não... não dá pra você fazer, é a única música que eu não consigo fazer, ela, tipo, eu não consigo forjar, sabe? Se eu não tiver no espírito do negócio, ela não vai fazer, eu não vou fazer. É uma música meio de alma, assim, você tem que estar bem pra cantar. Eu tenho que estar na vibe. Ah, a galera pode gritar, Men in the Mirror. Se eu não tiver, eu não vou fazer. Que doido isso. Porque fica uma bosta. Caraca, velho, que louco. É. Mas por quê? Porque é a minha música favorita. É a minha também. Men in the Mirror é... É, e ela é um lance, cara, que ela te eleva. Ela é uma música que ela eleva, não tem jeito, cara. Não tem uma vez que eu faço essa música que ela me suga mais do que dançar a thriller. Então, se eu não tiver na vibe, eu não vou fazer. Não interessa. Cara, eu te suga mais, cara. Eu não imaginava isso. Mas, tipo, You're Not Alone. You're Not Alone é uma música que depende de quando você... Você não pode estar ofegante. Porque ela te exige um controle muito forte, né? De respiração. Hill The World te exige um controle. É, Hill The World é muito boa. É muito boa. There's a place in your heart. Você não pode... A Human Nature já é uma música que ela também é foda de da hora. Mas, se você tiver ofegante, o Michael... Tem referências do Michael ofegante. Então, o Michael usa essa coisa do cansaço de estar ofegante a favor. Looking out. Ele usa essa coisa da respiração pra fazer sons e tal. Cara, tu canta muito igual, velho. É um absurdo. O que você acha que é? O que você fez pra melhorar a sua voz pra ela chegar nesse... Porque a sua voz era diferente... Eu assisto o Michael Jackson há muito tempo. a voz do Michael conversando não é igual a voz sua conversando. Não, não, não. Minha voz não é igual a do Michael. E o que que você... Sei lá. Pessoas que imitam o Michael Jackson... Não sei, cara. Eu acho que a gente ouve muito. Fica ouvindo muito, fica ouvindo muito, fica ouvindo muito. E aí, lógico, tem gente que vai conseguir fazer mais perto. Tem gente que não vai... Tem gente que imita o Michael que consegue fazer drives melhores do que outros. Tem gente que canta lindamente, mas o timbre não parece. Aí tem gente que o timbre é parecidíssimo, mas desafina muito. Tem gente que canta, tem muita gente que viraliza na internet que você fala, cara, é a voz do Michael, mas aí você fala, canta, pô, cada frase é um tom. Aí você fala, porra. Entendi. E aí, tipo, aí vai do estúdio de cada um. Quando eu comecei esse rolê todo, eu pensei, voltando naquilo, ninguém faz 100% o que outra pessoa faz. Eu tenho que fazer isso o máximo de verdade possível. então a minha dança vai ser a minha dança, o que eu posso fazer de mais parecido e o meu canto também. Existe ciumeira no universo dos caras que imitam o Michael Jackson? Pô, cara, você sabe que eu não sabia que tinha mais tempo? Eu sempre ajudei todo mundo, achava que não, estamos todos juntos aí. E eu sou mais velho, quase, dessa galera toda, né? A galera que chegou antes de mim já não me dá moral lá fora, né? Os caras não gostam, que falam, pô... Brasileiro. É, e aí eles me chamam assim lá fora. Da Brasília? Pô, brasileiro, porra, é. Jura? Tem essa xenofobia do tipo... É, tipo assim, por exemplo, a gente foi fazer show no México, aí o cara que fazia show no México, lá, o espanhol, ele pegou e falou assim, pô, vocês estão levando o brasileiro? Aí, tipo, a gente foi fazer Estados Unidos, aí a gente fez Estados Unidos, porra, foi... Cara, a gente fez Broadway. Porra, eu chorei quando eu cheguei no dia lá, que eu cheguei e aí, pra lá de um theater, esquina da Times Square, minha foto, o nosso show. E a gente chegou lá, tipo, a gente foi em 20 e poucos brasileiros, mano. Foi todo mundo, foi do road ao todo mundo. E a gente fez o show com o coreógrafo do Michael participando, o back vocal do Michael, a guitarrista do Michael. Então, tipo, pô, aí você chega lá, isso aqui, aí a galera descobre, vê, ah, pô, vem aqui, ah, vem fazer aqui no cassino, a gente fez. Aí, de novo, pô, vocês estão levando o Brasil. Tem essa coisa do fã maluco que você pegou, assim, o fã maluco do Michael agora ele tá com você ou ele te odeia? Não, tem muita gente que ama o que eu faço, mas tem muita gente que odeia. Tem gente que acha um absurdo, onde já se viu, você ganha dinheiro às custas do Michael. Entendi. E tal, e aí eu sempre dou a mesma resposta, que eu falo, tá, deixa eu te explicar, qual foi a última vez que você deu dinheiro pro Michael? Quando você comprou um disco. Você pagou quanto nesse disco? 40 reais. O Michael recebeu 5 centavos. Você ouve o Michael no Spotify, ele recebe 0,09 centavos. Se você pegar todo o direito autoral que eu já paguei pro Michael, eu vivi 30 vidas de fã já. Entendi. Então, tipo assim, eu ganho dinheiro, mas eu dou muito mais dinheiro. Faz sentido, cara, faz sentido a sua tese. É verdade, você deu muito dinheiro, você é o fã do Michael Jackson que mais pagou pro Michael Jackson. Fora que qualquer bugiganga que lança eu compro porque eu não consigo me conter. E essas coisas, eu preciso perguntar, essas coisas, imagina que você já ouviu essa pergunta mil vezes, da condenação que ele teve, aquela coisa toda, aquela história de polêmica do Michael Jackson. Não, ele não foi condenado. Não, não foi condenado, desculpa o termo, até o julgamento que envolveu, toda a polêmica que envolveu o Michael Jackson e agora ela voltou porque teve o documentário do 2000 e só. Puta bosta esse documentário. Quanto isso te afeta? Cara, eu vou te falar a verdade, nada nessa questão, nesse sentido do assunto e tudo mais, me afeta comercialmente, nada nesse sentido, não vou dizer que afeta porque assim, lá atrás, quando eu fazia a festinha só de aniversário, quando eu vivia disso, aí era afetado. Pô, saiu uma polêmica com o Michael, eu ficava meses sem trabalhar. É isso que eu tô falando, desculpa te interromper, porque a melhor coisa que tem é você ser um cara, um cover de um cara morto. Porque o cara que é vivo, ele ainda vai fazer merda e te fuder o seu trabalho. Mas o problema é que o Michael, as pessoas, elas insistem em trazer o assunto às vezes a foda. Ah, isso que é foda. Então o que que acontece? Por exemplo, esse documentário, quando esse documentário surgiu, ele foi bombástico. Aí você cancela a Londrina. Galera, cancela a Londrina. Mas você sabe o que aconteceu? Olha só que loucura, o documentário foi lançado quando completou 10 anos que ele tinha morrido. a gente tinha 16 shows pré-agendados pra Europa. Caíram 15. A gente fez um só. Que foi a galera da República Tcheca. Eles falaram, não, não, bora lá, imagina, é um estádio, 15 mil pessoas foram ver a gente. Eles falaram, não, bora, foda-se o documentário. Todos os outros lugares ficaram com medo. Aí você vai ver, o documentário foi lançado no aniversário de 10 anos. as duas pessoas, os dois meninos que fazem, os dois caras que hoje tem, sei lá, 40 e tanto, são dois caras que já defenderam o Michael em duas ocasiões anteriores. Aí os caras pegam e falam, ah, nós não ganhamos nada, eles sempre batem nessa tela, não ganhamos nada pra fazer o documentário. De fato, não ganharam, mas o documentário foi vendido pra cento e poucos países. Quanto que você ganha vendendo um documentário pra cento e poucos países? É muita grana. E aí, tipo assim, o documentário em si, ele foi construído em cima dessas histórias que aos poucos foram caindo. Foram sendo desmentidas. E são histórias, assim, desde, sei lá, desde uma bobeira do cara chegar e falar, ah, isso aqui são presentes que eu ganhei do Michael e agora eu vou me desfazer. Aí ele faz uma fogueira. Aí uma casa de leilão se manifesta e fala, peraí, você queimou esses itens? Mas você tinha me dado esses itens e eu leiloei dois anos atrás. Você queimou uma cópia ou você me vendeu uma cópia? Aí o cara tem que vir publicamente e falar, não, o que eu leiloei era verdadeiro. Isso que eu queimei eram cópias. Foi um gesto simbólico. Aí você fala, bicho, você tá fazendo um documentário fazendo uma acusação seríssima. Não tem que ter gesto simbólico. Porque você não vê gesto simbólico no documentário sobre o R. Kelly. O documentário do R. Kelly é pesadíssimo. Não tem nada simbólico ali. Só tem o que aconteceu. Aí você pega o documentário não tem nada simbólico ali. É o que aconteceu. Aí você pega o cara, aí, meu, a galera foi do Maicon, é sagaz pra caraco. O cara deu um depoimento e aí eles falam, ah, levamos fulano para um hotel para que ele tivesse um ambiente neutro, para que ele desse o depoimento dele, tarará. Aí a galera descobriu que durante, cara, durante o depoimento, dá para ver pela janela a grama do hotel. E a galera percebeu que a grama fica mudando. Foram vários... Ou seja, quando foi... Aí foram questionar o cara, o cara falou, é, a gente gravou o depoimento, mas a gente precisou colher um novo depoimento. Pô, se o bagulho é real, é verdadeiro, por que que você chega para o cara e fala, ah, vamos colher mais uma parte do depoimento. Por que você tem que ir no mesmo lugar, forjar a mesma roupa, a mesma luz, a mesma posição do abajur, fez tudo igual. Só foi pego porque a grama entregou. Então, já não é honesto para mim esse depoimento. E aí tem uma série de erros de informação de pessoas que alegam que em tal período esteve, ah, em tal período eu estive com o Michael na casa tal, e aí não esteve porque tem aqui, você deu check-in no hotel, tua família deu check-in e o check-out. Mas afinal, o que que deu da acusação inicial? Porque eu me lembro que foi uma coisa de um moleque, né, que o pai disse que tinha dormido e tal, e aí ele foi inocentado porque o cara... A primeira acusação, isso foi uma coisa que... Isso foi um arrependimento para o Michael para o resto da vida. O Michael foi aconselhado a fazer um acordo. Então, ele endossa uma culpa, né? E aí o Michael falava, eu não quero fazer o acordo porque se eu fizer o acordo eu estou abrindo margem para uma culpa. Só que assim, o Michael era um cara que sustentava a gravadora. E aí os caras falaram, meu, paga essa merda, a gente lança um disco, daqui a pouco o pessoal esqueceu. E aí, beleza, esse cara levou uma puta grana. Esse cara é um cara... Você já assistiu um filme dos anos 90 que é As Loucas Aventuras de Robin Hood? Já, já. O pai do garoto é o roteirista desse filme. E esse cara tentava vender roteiros para Hollywood a torto e a direito e esse foi o único filme que ele vendeu na vida. Então o pai do moleque era um cara que ele tentava uma vida em Hollywood há muitos anos. E aí, coincidência ou não, isso é fato. No dia seguinte que o Michael morre, o pai se mata com um tiro na cabeça. Isso é fato. Não é achismo. Isso é verdade. Tem um documentário que se chama Square One que pessoas que estudaram com esse cara dizem que esse cara defendia o Michael muito, mas não existe nada dele falando. Até porque existiu um sigilo depois sobre esse assunto. Aí, dez anos depois, o mesmo promotor que acusou o Michael lá atrás cinco anos depois desse caso, ele conseguiu fazer com que a lei mudasse. Não podia mais ter acordo. E aí, dez anos depois, o mesmo promotor acusa o Michael de novo com outra família. Que é quando o Michael realmente tem aquela cena dele fichado, e tarará. Aí, todo aquele acontecimento. Nessa ocasião, aí sim, ele foi investigado, entraram em Neverland. Eu visitei Neverland. Eu conheci tudo lá. E aí, tipo assim, eles... Até hoje, é o processo mais caro do condado lá de Santa Bárbara, porque eles tiveram que... Eles pegaram todos os computadores, o Michael tinha uma videoteca, eles pegaram todos os vídeos para ver se algum vídeo podia ter alguma coisa, biblioteca, eles pegaram tudo. Então, são não sei quantas mil horas de investigação que a investigação conclui que nada no comportamento do Michael liga ele a um comportamento de alguém que cometeu o crime de pedofilia. E aí, entra a questão do processo em si, da acusação, da defesa, e tarará, tarará. E aí, o Michael é inocentado de todas as acusações. É que... Parece que tem uma brecha ali que é aquela coisa do tipo, pô, o cara dormia com criança... Não que ele dormia com a criança, mas as crianças iam na casa dele. Porque ele era um cara... E pelo que eu vi das biografias, tem uma coisa muito de reprimido, não de sexual, mas assim, ele não teve uma infância. Então, ele consequentemente, ele, sei lá, gosta das crianças e tal. E mesmo sexualmente, eu acho que o Michael não lidava com a sexualidade de uma forma natural. Comum. Porque, por exemplo, tem um livro dos irmãos que depois os irmãos assumem, que tipo, o Michael era uma criança, ele tinha 11 anos, 12, e os irmãos trancavam ele no guarda-roupa pra receber fãs e transar com as fãs. Então, como que um moleque de 11 anos fica num guarda-roupa, os irmãos transando... Sabe? Não tem como esse cara... Foi ali que saiu a expressão sair do armário, inclusive. Pô, e do Michael tem uma música, keep me in the closet, né? É mesmo? Just keep me in the closet. É mesmo? Tem, in the closet. E aí, cara, como é que esse moleque vai sair do armário lá, ver os irmãos, pô, com 11 anos, 12 anos, 13 anos, como é que ele vai sair e achar, ah, isso é natural? Não tem como. Pois é, por isso que eu... Onde eu tô falando da brecha, parece assim, o cara tava lá numa situação de repressão, porra, do pai batendo com o cinto, aquela maluquice toda, o nariz, o cacete a quatro. Obviamente, o cara cresce, ele tem uma vida mais excêntrica, e aí ele leva a criança. Esse cara, pelo que você tá me falando, que é o roteirista, ele deve ter olhado nisso e falou, cara, você acha que alguma vez ele não botou a mão no pau do outro? Tá aqui a história. O meu filho que botou a mão no pau. E quando você me fala que ele se mata depois disso, tem uma culpa muito grande. É, todo mundo acredita que sim, mas não existe uma declaração. Mas aí a pergunta que eu faço é, quando você vê que o Michael Jackson usava Dorminid pra dormir, não Dorminid, é mais até forte, é o... Propofol. Propofol, é o de cavalo pra dormir, significa que talvez a cabeça desse cara devia estar muito estourada de... Muito. Era por esse caso? Era pela vida dele? Não, a galera que trabalha com o Michael, eles já revelaram muitas coisas mesmo. Então eles falam que, por exemplo, quando teve o primeiro caso, eles falam que o Michael começou a ter alguns apagões. Que é quando ele veio pro Brasil em 93, ele fez a turnê, papapá, ele vai pra uma clínica de desintoxicação. uma parte das pessoas acreditam no seguinte, é... Ele faz Brasil, Chile, México, e o próximo lugar era Porto Rico. Se ele fosse pra Porto Rico, ele poderia ser preso. E aí, na turnê, a turnê obviamente tem um seguro, mas o seguro não vai pagar se você for preso, mas ele paga se você tiver um problema de saúde. Então o Michael foi pra uma clínica de desintoxicação. A terceira fase da turnê, ela aconteceria no início de 94 e o Michael viajaria os Estados Unidos. Ele já tinha viajado Europa, Ásia, América do Sul, e ia fazer Estados Unidos. Essa fase nunca existiu. Aí, uma informação que não tem em lugar nenhum, isso foram as pessoas que me falaram. A galera que viajava com o Michael não soube, não sabia. Acabou, foram cinco shows no México, acabou o quinto show, a galera foi pro hotel, o Michael foi direto pro aeroporto, de lá foi embora. No dia seguinte, todo mundo da equipe do Michael foi acordado, os passaportes foram apreendidos e os passaportes só foram devolvidos à medida que cada um dava uma declaração, um depoimento. Uou, cacete, cara. Então, essa manobra pode ter sido a desintoxicação, porque o Michael já tava tendo, ele já tava tendo uns apagões, o pessoal falava que às vezes ele tava parado e aí ele tinha uns uns momentos que eles estavam... Uns espasmos, né? E aí o pessoal falava, pô, o cara tá cansado. Depois eles foram descobrir que não, que realmente ele já tava num estágio já avançado de uso de medicamentos. E aí... Esse medicamento que matou ele, provavelmente lá atrás já tava sendo usado. É, pode ser. Não esse exatamente, mas um pra descansar. Porque assim, ele teve o problema da queimadura. E aí ele teve um período que ele demorou muito pra se livrar. Só pra explicar, ele foi fazer um comensal da Pepsi, parece, e o portou fogo no cabelo sem querer. É, porque na época o gel usava álcool e os efeitos eram pólvora. Então era fogo, álcool, queimou. E ele teve uma queimadura muito severa, ele precisou usar aquele sistema do balão, que sabe, vai inflando e tirando pele queimada. Então ele ficou muitos anos usando remédio. Passou por uma desintoxicação. Aí ele teve esse momento, que foi o momento mais, acho que, de abalo psicológico, que ele também desintoxicou. E aí, em 99, ele sofre um acidente em cena, no palco. Ele tava fazendo, ele fez um show, dois shows. Na época, esse show foi pra arrecadar fundos pra vítimas da guerra de Kosovo. E aí tinha uma hora no show que o palco, a lateral do palco descia, o teto descia, formava uma ponte. E aí tinha uma encenação de pessoas que fugiam da guerra. E aí essa ponte explodia, ia lá pro alto e depois ela descia e ia se formava de novo pra ele descer. No primeiro show rolou legal, no segundo, a hora que sobe, dá um problema, ela trava e cai com tudo. Os problemas que a gente fala que pode dar. É. Num show milionário, e aí ele tem uma lesão na curva. na curva. E aí tipo assim, as declarações da galera que trabalhava com ele na época são horríveis, que você pensa, ah, Michael Jackson, todo mundo vai falar, meu, não, era o oposto. Os hospitais falaram, não, 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 não quero esse cara aqui, pelo amor de Deus. Não, a vida vai virar um inferno aqui, porque o cara ia pra um lugar e ia cinco mil pessoas na porta lá, sabe? Então tipo, ele foi negado, não, vai pra outro, vai pra outro. E aí ele volta a tomar remédio e até onde se sabe ele nunca mais se livra. Entendi. E aí o lance do, do, da forma que ele morre, assim, é, é uma ansiedade que ele nunca lidou bem. Todo show, toda turnê, eles falam que toda turnê que o Michael ia preparar, ele perdia peso, ele não dormia bem, ele não comia bem. Ele já era o Michael, mas ele, ele era, ele, ele, ele se cobrava e ele era inseguro. Então o coreógrafo do Michael fala, cara, a gente já, a gente tava, tipo, há um mês pra estrear a turnê Dangerous, que, tipo, até então era a turnê mais cara da história, o negócio mais absurdo, e ele falou que o Michael sentou na frente do palco, ficou olhando, e pensativo, e aí ele falou, Michael, tem alguma coisa que você quer mudar? Aí ele falou que o Michael virou pra ele e falou, cara, a gente monta esse negócio todo, ensaia, aí amanhã a gente morre e ninguém lembra nem que a gente existiu. Aí ele falou que virou, falou, cara, você é Michael, você tá louco. O que você já fez até aqui você já não vai ser esquecido, você tá maluco. E ele tinha essa coisa, sabe, de ficar, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E Decisite era uma situação um pouco pior, porque existia realmente uma situação financeira, obviamente que não era como a galera fala, porque... Ele não precisava do cupom da Insider, Maurício Douros. Não, talvez ele quisesse, porque, pô... Pela Insider. pra economizar. Não, é que assim, o Michael, ele... Tipo assim, quando eu fui lá pra Neverland, você vai, você conhece Neverland, não dá pra imaginar que aquilo ali era morada de uma pessoa. Porque é um parque. Porque é gigantesco, o cara tem uma réplica do trem da Disney, e aí, óbvio que quando eu fui, os canteiros de flores não existiam mais, mas tava ali o lugar. E aí o cara falou pra mim, ele falou, os jardineiros de Neverland, o Michael tinha uma relação tão boa com o Disney, que sempre que vinha um jardineiro novo trabalhar, ele mandava pra Disney. Estudar. O cara aprendia o trato das flores, e as flores de Neverland tinham o mesmo tratamento das flores de Disney. E aí o cara falou que o Michael, ele era assim, tipo, eles tinham tinta pra tudo em Neverland, que se descascasse um bagulho e durante a madrugada alguém ia lá e pintava. Uau. Aí ele falou, cara, ele falou, o cara que cuida de Neverland até hoje é o mesmo cara Neverland não pertence mais nem ao Michael, nem à família, espólio, nada. Mas é o mesmo cara que cuida. E esse cara tava lá quando eu fui. E aí ele fala, cara, a conta de luz, ele falou lá, eu não guardei esse valor, mas era um valor absurdo, assim. Astronômico. Ele falou, cara, tipo, cinco anos de conta de luz da minha casa não era um mês aqui. Tem uma cena pra mim que é mais emblemática, que é aquele documentário que aquele cara lá, aquele, o Bashir? Isso. Ah, que ele vai comprar? Pô, cara. Aquilo é emblemático, já viu isso daí? Que ele chega numa loja, acho que uma das maiores lojas de Londres, assim. em Las Vegas. Eu fui nessa loja. Que é uma loja de cerâmica? Se chama Regis Gallery. Regis Gallery. E aí é uma loja que vende decoração, artigos decorativos e tal, e é tudo exclusivo. Tá no YouTube. Os caras têm uma mesa dessa, que é feita por um designer tal, e o cara foi quebrando pedrinhas de não sei o que, e foi colando, e aí essa mesa custa 200 mil dólares. É um bagulho bizarro. E era o Michael Jackson nessa loja como se fosse eu, sei lá, comprando, puta, amendoim. Quanto custa isso? 400 mil, me vê dois. Isso daqui custa quanto? 300 mil, quero três. Ah, compra isso daqui pra minha mãe. Era assim, não é verdade? Então, eu fui lá, e aí eu tive... E você comprou, porque você é muito fã do Michael Jackson. Não. Eu sou um bilhão em mim. Mas eu cheguei pro cara... Eu cheguei lá, e aí eu vi, cara, o Michael, ele tinha muitas estátuas espalhadas no jardim. Eram estátuas de bronze de crianças brincando. E aí, quando a gente chega na Regis Gallery, tem um segurança gigante na porta, que você não pode puxar o celular, porque não pode ser filmado nenhum artigo. E aí tem um cartaz. E aí, óbvio, eu entrei sem. Quando eu entrei, eu vi uma escultura de um tronco de árvore e duas crianças pulando. E eu fiquei, tipo, muito impressionado, cara. Porque eu falei, porra, é igual ele tinha. E isso, e eu visitei isso, tipo, uns cinco dias antes de saber que eu ia entrar em Neverland. Eu nem sabia que eu ia entrar em Neverland. Aí eu falei, caraca, eu não acredito que eu estou vendo isso. E eu fiquei, tipo, muito chocado. Sim, é um bagulho que você já viu, né? É. E aí, tipo assim, eu estava com a minha esposa e o Hugo, que é um amigo nosso, que é um cara que ajudou demais a gente depois que ele conheceu o show. E essa viagem foi um presente dele. e eu estava lá. Aí o Hugo e a Priscila ficaram de longe, que eles viram que foi uma parada que... Saltou os olhos. Foi uma parada, me tomou assim, eles ficaram de longe. Aí o cara pegou e falou, quem é? Ele gostou, né? Aí o Hugo puxou um livro. Não sei se você lembra do livro que eu te dei quando a gente fez... O no... O Warius. Ah, sim. Sim, sim, sim. O Hugo puxou um livro daquele. Aí o Hugo falou assim, é porque ele é muito fã do Michael. E aí o cara pegou o livro e fez assim, ah, eu amo esse cara. Aí o Hugo falou, não, esse cara você não ama. Não amo? Eu amo? Ele foi meu amigo pessoal. Aí ele falou, não, não, esse cara é ele ali. Aí o cara pegou, botou o óculos. Ele falou, esse cara é aquele cara? Aí ele falou, é, meu, esse cara ama o Michael desde criança. O sonho dele era vir aqui porque ele viu, ele pegou e falou, ah, mentira. Esse cara é ele? É. Aí o Hugo já puxou o celular e falou, aqui, ó, ele canta aqui. Não, peraí. Vem aqui. Aí ele me chamou e falou, ó, eu sou o dono desse lugar e eu vou te levar num lugar que ninguém visita. Aí tinha uma parede falsa. Baguio de, parecia um baguio bem bate-caverna. O cara foi lá, arrastou a parede falsa, tinha um elevador. Michael Jackson está vivo. Imagina, tá? Puta merda, seria o melhor platos da vida. Caraca, mano. Eu ia morrer, ele abre e também acontece. Não, bicho. Dançando. Aí ele pegou e abriu. Esse lugar era um lugar pra pessoas especiais. Você foi num lugar de pessoas especiais. Mano, e eu tenho tudo gravado isso daí porque ele abriu e falou, filma aí, vai, filma o que você quiser. Lá, ele tinha foto pra caraco do Michael. Indo no lugar. Visitando. E aí, tipo, era uns lugares, minha mulher, ela falava, Rodrigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não toque em nada, não toque em nada, não toque em nada. Porque, tipo assim, era uma garrafa dessa, tipo, três mil dólares. Sabe? Aí, tipo, tinha um leão gigante. Aí eu falei, pô, esse leão desse tamanho, 15 mil dólares, pra esse tamanho, aí ele vira pra mim e fala assim, mas você só pode comprar se ele levar os quatro, que é o conjunto. Então, tipo, tudo lá era muito assim. E aí, cara, o cara começou a conversar. Falou que, tipo, nesse dia, o Michael, ele não tava num comportamento normal, muito provavelmente por conta de estar sendo gravado, ele teve esse comportamento, mas que essa galeria foi a galeria que o Michael comprou praticamente todos os artigos de luxo que ele tinha em Neverland. E ele falou que antes do Michael começar os ensaios, porque o Michael ia fazer 50 shows em Londres, então ele ia morar em Londres, o Michael foi lá e escolheu toda a decoração, tava tudo preparado pra ser mandado pra Londres quando ele se foi. E aí, cara, ele pegou, ele contava coisas assim, que o Michael chegava lá e falava, ai, vamos subir? Aí subia. Aí, tipo, aí ele falou que era muito bizarro que, tipo, era uma poltrona assim que custava 60 mil dólares, outra aqui, um banquinho que custava 15, e aí o Michael falava, tô com fome, posso pedir comida? Aí ele, vai, Michael, pede. Aí eles arrastavam as mesas de 200 mil dólares, o Michael comia ali e ficava contando da vida, aí quando acabava, ele falou, aí eu ia lá com todo cuidado, pegava as migalhas, limpava, tal, aí ele contou que, tipo, era ali, porque o Michael morou um período em Las Vegas. Foda demais isso daí. Sim, porque, tipo, esse tipo de informação não tem em lugar nenhum, né? As pessoas compraram essa imagem do eu quero isso, quero esse. Porque eu tenho essa visão dele. Porque eu acho... De um consumista maluco. Então, eu acho que o Michael tava meio que inflado por essa coisa, né? Porque o Bashir jogou meio sujo com o Michael nesse documentário. Sim, na entrevista, né? E eu acho que ele sacou a... Ele quis se provar. As fragilidades do Michael e ele instigava toda hora no lugar errado e o Michael caiu. Cara, já que você tem histórias boas, muito boas, eu queria uma história tua. Minha? Porque a primeira vez que eu te vi foi no Jô. Puta merda. Pô, você sabe que outro dia eu falei e o pessoal começou a me xingar, gente. Pô. Porque eu te vi no Jô. Foi a primeira vez que eu te vi no Jô. Sério? Meu Deus. Foi lá que eu te vi. E eu fiquei sabendo por Bastidores que não foi uma história muito maneira. Porque eu te vi lá e foi onde eu gostei de você. Que eu te acompanhei. A galera... Ó, eu vou falar de novo. Quem vai xingar vai xingar que não muda. O que eu conto não muda o fato do Jô ser o Jô. O que eu conto não muda o fato do Jô ser o cara genial que era. E eu nunca deixei de achar o Jô foda. Eu só fiquei decepcionado por quê? Em 2012, a gente estreou o show. Aí a gente estreou o show, cara, um mês depois. me ligaram. Falou, bicho, vocês treinam um show assim, assado, não sei o quê. E eu falei, é. E eu não tinha traquejo nenhum, jeito nenhum. Eu não sabia lidar. Aí a moça pegou e falou, meu, quer vir no Jô? Eu falei... E aí, pô, 12 anos atrás, a galera que tá ouvindo agora talvez não tenha noção do que era ir no Jô 12 anos atrás. Porra. Cara, 12 anos atrás... Era mudar a sua carreira. Não, e 12 anos atrás, você falar, fui no Jô, era tipo um aval. Porra, foi no Jô. Era um bagulho muito foda. E aí, pô, a mina falou, então tá, outra coisa que a galera também não sabe. Então tá, vai te ligar uma pessoa da produção, vai te fazer uma entrevista. Que é uma pré-entrevista. A pessoa ligou, perguntou de repertório, de figurino, como foi preparado, tudo, tudo do show. Como foi preparar cenário, ensaiar banda, ensaiar bailarino, ensaiar... Como escolhemos isso, como foi... Tudo, tudo. Beleza. Quando chegou lá, já deu errado, porque tinha um artista internacional. O Jô era assim, gravava as entrevistas num dia, um musical no outro. Tinha um artista internacional que ele não podia gravar o musical no dia seguinte, que ele ia embora. Tinha que gravar o musical naquele dia. Então o Jô gravou dois programas, pausou, montou a banda inteira, passou som, gravou o musical, desmontou pra voltar. Quando volta, o Jô já tá de mau humor. Ele é um senhor. E volta com você. E ele volta comigo. E aí eu acho que o Jô, como pessoa, como pessoa do humor, cara de TV, eu acho que ele foi pro lugar de conforto dele. E o lugar de conforto dele foi me zoar. Então, tipo assim, eu fui com uma expectativa de falar do que a mulher me perguntou, de falar do show, de falar da produção. Você foi pra fazer o achismos. É. E aí eu cheguei lá, eu cheguei lá, a primeira pergunta dele foi e aí, você se droga também, igual ele? Aí eu falei, nossa, não. Não, mas ele não se droga, né? Ele usava, era remédios ali. Aí o Jô já, rápido pra caralho. Sim, que vende num lugar chamado drogaria. Aí a plateia, caca, caca, caca. Eu falei, nossa. Aí eu falei, mano, e aí, ele não tava animado. E, cara, eu não julgo. Eu não julgo, porque, cara... Sim, sim, relaxa, relaxa. Não, é que tem que falar pra galera que, assim, você que trabalha com qualquer negócio que você trabalha, você não é todo dia. Eu amo o meu trabalho. Tem dias que você tá ruim e você vai, porque você tem que fazer aquilo. E aí, quando você ama o que você faz, você descobre maneiras de virar essa chave e se divertir com aquilo. Sim. Eu acredito que foi o que aconteceu com o Jô. Só que aí eu só tomei bordoada. E aí, o meu lugar ali foi, ok, eu não vou bater de frente. Porque se eu bater de frente, vai, primeiro, vai ficar arrogante. Eu não tenho nem como, eu não sei nem como bater de frente, eu não sei nem o que fazer. Então, eu me senti muito vendido, assim, sabe? E aí, tinha horas que eu olhava e falava, bicho queimou essa porra de iPad, ele não tem pergunta, ele tá indo no improviso, alguém ajuda ele aqui, sabe? Eu ficava meio... Pô, tem uma pauta que me perguntaram, ele não vai perguntar daquela história? eu juro, ele não fez uma pergunta do show. Ele só ficou, você é o Michael Jackson... Aí perguntou isso, aí perguntou... Minha esposa, ela tinha ido no programa do jogo anos antes, porque ela fazia Marilyn Monroe. E a gente se conheceu assim, eu de Michael, ela de Marilyn. e aí o Jô perguntou, mas e aí, vocês transam de Michael e de Marilyn? E aí, não, 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 não transa, de Michael e de Marilyn. E eu pensando, pergunta do show... E você pensando, quatro elevadores que eu botei nessa... Pergunta do show, e aí ele, pô, e tal, e aquela entrevista da ópera, empurra, a ópera gordona, não sei o que, e eu tipo, sim, e tal. E aí, eu meio vendido, mas tipo assim, porra, tô no Jô, né? E aí, tipo, eu fiquei chateado porque eu fui com a minha expectativa. Mas eu lembro dessa entrevista. E aí, então, essa entrevista aconteceu um bagulho muito bizarro. Os fãs do Michael, tipo, bicho, eu era do Orkut, essa época. Eu fui cancelado, no Orkut. Eu lembro desse período. Bicho, eu fui cancelado porque os fãs do Michael todos falaram que eu tinha que levantar e xingar e dar um tapa na cara. Onde viu você jogar um copo d'água na cara dele, ele fez piada e você riu. Você riu. Você é um vendido, não sei o quê. Os fãs do Michael começaram a me xingar que nem louco. E todo mundo que não era fã, assim, fanático, fã clubes, eu ganhei muitos seguidores. Acho que foi a época que eu te conheci. E a galera falando, mano, porra, você teve um puta jogo de cintura, gostei da sua postura, achei que o Jô pegou pesado. E a galera falando, porra, olha, eu não sou fã do Michael, mas achei foda. Mas você canta lá. Eu canto. Pois é. E aí, essa parte também é foda porque eu ia cantar no dia seguinte. Quando eu sentei, que eu tava microfonado, aí eu virei pra Priscila e falei, meu, que bosta, foi uma merda, foi uma merda. Olha o exigente. Ah, ele tava microfonado. É, eu tava microfonado. Aí eu falei, foi uma merda, isso aqui foi uma bosta, aí a Priscila fazia assim, ó. Aí eu falava, fica, quer teu caralho. Ele falou um monte... Eu vou te arrebentar, cara. eu tô aqui, eu falei, bicho, por que ele fez isso, cara? Eu falei, porra, eu não tô acreditando, ela fazia assim, aí eu peguei e falei assim, para, eu vou embora. Aí ela fez assim, Aí eu juro, eu fiz assim, mas eu tava tão bravo, que eu juro, que eu fiz assim, ó, se tiver alguém no suíte agora ouvindo, eu quero que se foda, eu odiei participar. Não foi legal, foi uma merda. Eu quero que todo mundo tome no... Aí eu comecei a xingar. E aí a Priscila fazia, mano. Aí eu levantei, primeira coisa que eu falei, eu falei, pode falar que eu não vou vir fazer porra nenhuma de show, amanhã eu não vou gravar porra nenhuma, não tô nem aí. Quero musical. É, não, mas você é louco, não sei o quê. Aí, porra, mulher, cara, mulher é foda, né? Priscila virou pra mim e falou assim, ó, ele te deu uma rasteira na entrevista. A sua chance de levantar... Porra, lógico, lógico. A sua chance de levantar e fazer uma performance da hora... Porque o sinal é só o bobão. Que a galera vai falar, porra, hoje eu podia ter respeitado mais esse cara. É, porque o sinal é só o bobão. Aí eu falei, Aí foi pro desafio. Aí eu fui, cara, foi literalmente o que aconteceu. Todo mundo, que não era fã do Michael, enxergou dessa forma. Pô, o Jô não levou a sério um trampo que é muito sério. Porque eu fui lá, banda completa, bailarinos completa, efeito, gelo seco, tudo. Eu lembro disso, eu lembro da tua performance. Não, essa performance foi uma performance, abriu muitas portas pra mim. Pois é, cara. A galera falou, meu, é de verdade, não, nossa, pô, o cara tá cantando. Mas é muito doido ver o bastidor, como você imagina as coisas. Porque na tua visão, foi a pior entrevista da tua vida. e na verdade não... E você só tá aqui hoje, de alguma maneira, porque eu vi essa entrevista. E é bizarro porque a galera fã do Michael descia além em mim, cara. Eu fui cancelado, deu desativar o Orkut, assim. Deu na aguentada. Bom, se você quiser me xingar, agora é o momento pros fãs do Michael mais uma vez odiar o Rodrigo Tizer, tá ligado aqui. Não. Aí, bicho, aí eu comecei a entender que o que eu fazia, ele tinha que ser feito pra quem é fã e pra quem não é. Sim. Eu tinha que saber dosar quem é fã e quem não é. Foi nessa hora que... Foi logo no começo do rolê. Eu tinha feito um show, cara. E aí eu falei, pô, o que eu faço não é só pra fã e não é pra quem não é. Eu vou ter que viver sempre nesse lugar de saber dosar. E aí foi isso. E aí, pô, eu nunca esqueço. A diretora, cara, quando acabou assim, eu indo pro camarim arrasado. Aí, a dire... A Ana Polancho. A diretora não, a... Alguém lá. Produtora. Ela chegou e falou assim, meu, parabéns, o Jô te amou. Aí eu lembro que eu falei, porra, nem me chama o dia que ele estiver com raiva de mim. Mas, cara... Eu creio que ele não vai te chamar mais. É, mas, bicho, foi tranquilo. Tipo assim, depois passou... E assim, por que que eu guardei essa mágoa? Porque, porra, eu sabia que a galera ia pegar mal. E a galera pegou mal. E a galera pegou mal por não entender que, tipo assim... Cara, eu tava caracterizado de Michael. Eu não podia chegar e falar cala tua boca. Não é assim, sabe? É, porque também tem um problema, né? Você caracterizado de Michael, você não pode fazer muita coisa. Não, cara. Já teve, vixe, vários públicos que me solicitaram aí que eu falei, ah, não dá, cara. De Michael eu não faço. Ah, mesmo? É, não tem como. Você tem um bom senso de... Ah, cara... Michael Jackson, joga na Blade, foguetinho, chigrinho do Michael Jackson. É, de jogo eu já recebi muito, mano. Jogo do chigrinho do Michael Jackson. De jogo eu já recebi muito. Aí, tipo, ah, não, mas então tá, você não tá de Michael. Aí eu falo, não, não rola. Mas já recebi, tipo, de cachaça. Aí não dá, né, meu? Cachaça, eu de Michael. É muito bom. E é foda que eu falo. Você vê que tem um respeito pelo ídolo, né? Mas eu nunca parei pra pensar, não, porque ele tem bom senso. Não, mas aí é foda que eu vou fazer isso. Eu falo, pô, essa grana é uma grana. Mas para pra pensar, tipo assim, Michael Jackson construiu uma história e um legado pra terminar a vida num cara do Brasil falando, ô, tigrinho maluco, hein? Ô, tigrinho, passa pra cima. Pra usar a camisinha do Michael Jackson. É, não dá, cara. Mano, o cara fudeu. Camisinha do Michael. O cara vira o bagulho que não pode. Outro dia eu fui, cara, uma vez eu fui chamado, pô, papo sério, isso é, hoje eu dou risada. Na hora eu fiquei chocado. Uma vez eu fui chamado pra fazer filme pornô lá fora. De Michael Jackson? De Michael. Juro por Deus. Aí o cara virou pra mim e falou assim, é, cara, eu era um gringo, né? Aí, pô, nice to meet you, tal. Eu sou um cineasta. Queria fazer um filme. E aí eu falei, fazer um filme? Tipo, como que faz? Como é fazer um filme? É, fazer um filme adulto. Eu falei, não, não. Não, 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 não. Calma, calma. Eu falei, não, cara, é que assim, não, 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 não. Não deixava eu falar, cara. Não, não, não. Bicho, eu não sei se alguém caia nesse papo. O cara teve a manhã de virar pra mim e falar assim, você vai gravar um filme lá fora, ninguém vai saber no Brasil. Eu falei, caraca, internet, que mundo você vive? Falei, é o Michael Jackson. Porra, não, e a internet, mano, que papo é esse? Ninguém vai saber no Brasil. Você acha que a gente tá em 1960? Mano, juro. Eu perdi. Não, cara, sério. A história vai ficando pior, juro. Eu falei, não, obrigado. Ele falou assim, tá bom, eu deixo você escolher o elenco. Eu falei, não, 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 obrigado, 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 eu não quero. Mano, a última cartada do cara, juro. A última cartada do cara. O cara vira e fala assim, ok. Aí ele fala assim, você não precisa então transar com ninguém. Você aceitaria, ó, que esses caras tem, ó, um casal transando. Você só dança em volta dele. Bicho, eu ficava assim, ó. Falava, não, cara. Agora é pra você não negar. Agora é pra você. Cara, de verdade, de verdade. Qual o fetiche desse maluco? Falava, de verdade, não vai rolar, não vai rolar. Aí o cara ainda deu o cartão, falou, não, se você muda de ideia. Eu falei, mano. A gente vai tentar o Fred Merck. Aí você descobre que era o pai daquele cara que processou o Michael Jackson. Mano, bizarro, cara. Cara, o cara tem que ter muito fetiche no Michael Jackson. Como é que é o Michael Jackson transando? Temos um cara no Brasil que parece com ele. Por favor, deixa eu ver. Tem um milhão de quedas. É isso. E ele foi no Brasileiro, né? Cara, esse cara vai aceitar. É, o Brasileiro vai aceitar. O Brasileiro vai aceitar. Ele vai aceitar. Ele não vai negar. Cara, aqui a gente tem um pacto de não ser o Vilela. Um abraço, o Vilela. Eu gostei pra caraca. Eu fui no Vilela. Eu gostei. Não, mas você ficou quatro horas e meia. E já tá tendo agora. Inclusive, eu queria... Muitas celebridades já estão juntas aí no cárcere privado que o Vilela proporcionou. Teve pessoas que perderam momentos com filhos por conta de entrevistas no Vilela. Vilela tá sendo processado. Poucas pessoas sabem disso. Teve uma entrevista do Vilela que durou sete meses. Então, assim, pessoas perderam emprego por conta da entrevista. Então, aqui a gente tem um término que não pode passar de uma hora e meia. Acho que a gente chegou em uma hora e meia já. Passou. Porra, acho que foi um dos maiores. Ah, desculpa. Não, não, porque foi muito bom. Não que os que são menores são ruins. Mas é que eu me perdi aqui no tempo. Eu tô aqui, né? Faz o L, faz o Arma. Dória, tamo juntos. Crianças, é o Toys. Tem que fazer tudo pra agradar. Muitos braços, né? Coitado de quem não tem braço hoje que não participa dos movimentos sociais do Brasil. É uma perda. Mas também tô com a galera sem braço. Tem que falar com todo mundo. Tamo junto. Um abraço, tal. Michael Jackson, Muol. Galera, eu queria que vocês conhecessem o trabalho do Rodrigo, caso vocês não conheçam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu, particularmente, eu nunca fui no show, assim, no sentido de, porra, ver essa experiência completa. Mas eu acompanho o Rodrigo nas redes sociais, que tá aqui também na descrição. E eu tive um momento muito interessante com o Rodrigo, que foi na pandemia. Foi uma coisa muito engraçada, que eu tenho o Varanda Gourmet, que é o meu projeto com o Daniel Zuckerman. E a gente fez um show no Allianz. Tava lotado. Tava lotado. São 380 carros, né? Porque na época era drive-in. E a gente fez uma brincadeira com ele, que era... O Daniel falava assim, galera, não sei se vocês sabem, eu tenho um sonho de criança, que era cantar pra todo mundo, e eu imito o Michael Jackson. E aí, a gente fingiu que o Michael Jackson era o Daniel Zuckerman. Ele começou a cantar, e era ele no fundo dublando, e de repente ele falou, cara, eu vou imitar. E muita galera, até hoje, achou que o Daniel Zuckerman imitou o Michael Jackson num show no Allianz Park. Não, não era. Tirando a cabeça do Mickey, mostrando que tem um durenho por baixo, na verdade, não era o Daniel Zuckerman. Era o Rodrigo Tizzer que fez aquela participação. Então, vou deixar aqui e toda a minha admiração por esse cara que é um puta artista. Obrigado. Valeu, galera. Deixa like, ajuda. Não precisa nem assistir o vídeo, só deixa like e encaminha. Só pra gente não perder o vídeo. Um abraço, tchau. Cortou?